Música Educação da UENG, Universidade Estadual de Minas Gerais. Se por acaso tiver alguém que não registrou e que faz parte da mesa, só comunicar aqui. Nós vamos dar início à audiência com a palavra das deputadas aqui. E quero também registrar, agradecer e registrar a ausência da deputada Beatriz Serqueira, que, nesse momento, está aqui do lado também fazendo uma audiência pública. Ela também faria parte dessa audiência aqui, mas está lá na audiência discutindo saneamento, muito urgente. A deputada Leninha, vice-presidenta dessa casa, que também está numa atividade externa aqui da casa. Agora ela responde pela casa toda, então, com muitas agendas, não pôde estar aqui. A deputada Macaé também, que deve passar aqui, mas, nesse momento, também está com atividades externas. Quero também chamar para compor a mesa a Wanderleia Reis de Assis, do Núcleo de Negros e Negras Indígenas, Rosa Egípcia, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. E a Maria Consolação Rocha, também da Executiva Nacional do Partido Socialismo e Liberdade. A Maria Consolação Rocha, também da Executiva Nacional do Partido Socialismo e Liberdade. Eu conheci a Maria na época das eleições, né? A gente estava fazendo uma atividade do feminismo do Rio de Janeiro. Eu sentia muito orgulho quando ela dizia que eu era uma amiga que ela tinha ganhado. A Maria era uma pessoa que incomodava, né? Mulher, negra, favelada, mãe, mãe de adolescente, com uma companheira, com um debate da bissexualidade, com as referências nessa cidade que quer falar de urbana e ainda fala de direitos humanos, gente! Eu nasci no Conjunto Esperança, aos 15 eu venho mais pro lado da baixa. Logo na sequência eu brinco com alguns amigos que eu fugia muitas das vezes da época do Crisma pra ir pro baile, eu sou funkeira e me reivindico como funkeira. Eu fui dançarina Furacão, o fã que começou a tocar, porque se é esse o lugar do afeto... E vinha, saía com as galeras, vinha pra cá, saía de lá do morro, curti baile de galera, como eu curti torcida organizada, porque acho que quem nunca foi na Geraldo Maracanã junto com torcida organizada não entende o que são os Geraldinos, não entende o que é gostar de futebol. Sou da Maré, acho que mulheres negras são sub-representadas na política, esse é o nosso espaço, é a gente que sente a cidade diferente, com o horário do transporte, com o local dos transportes, com o debate da cultura, tem vários acessos que a gente precisa ter e essa redução da desigualdade é fundamental. Fazer essa disputa é fazer essa disputa pelo campo de gênero, é fazer pela centralidade das mulheres, é fazer olhando, por exemplo, como que essa violência nos adoece. Quais são as mães que estão hoje preocupadas se o filho saiu pro trabalho ou não? O Brasil é o país onde os jovens negros morrem, com farda ou sem farda, porque a própria PM que mata todo dia também é preta. Não tem que arrombar a garagem, não tem que dizer que, como a gente já ouviu há duas horas e eu não matei ninguém, isso de um agente da segurança pública. Ou essa sociedade muda a estrutura a partir de nós, e aí objetivamente uma sobe e puxa a outra, ou essa revolução será a partir das mulheres negras ou ela não será. Mas eu quero realmente que a gente pense aonde que o meu povo vai estar daqui a uns anos. Precisa estar vivo. Marielle, presente! 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 Marielle, presente É isso, vamos que vamos Eu sou porque nós somos Porque nossos passos vêm de longe Porque a gente resiste Eu sou favela porque nós somos resistentes Eu sou porque ela é Ela é importante Marielle vai ser importante sempre Sempre Ele estava envolvido na morte da Marielle Convido a tomar assento à mesa A deputada Macaé Evaristo Eu vejo ele como... Consulta a deputada Bela Gonçalves Quer fazer uso da palavra Pode passar para os convidados As convidadas Boa tarde, mulheres Boa tarde, comitê Marielle Franco Vive Boa tarde Aos mulheres dos pontos de luta Boa tarde A todas as lutadoras e lutadores Que tem ao longo desses cinco anos Que não é pouco tempo É meia década, não é, Andréia? Feito à luta Pela memória Pela justiça Por Marielle Eu gostei muito, Andréia De a gente começar Essa nossa audiência pública Que está com uma mesa Tão representativa E tão forte de mulheres Com esse vídeo Onde Marielle fala por si Sobre quais eram seus objetivos E projetos de vida Quem que ela era O que ela reivindicava para a sociedade Porque Marielle Tem muitas reivindicações Muito se fala sobre a Marielle E da extrema direita Que desrespeita a memória de Marielle Até a esquerda Muitas pessoas Têm lutado Sobre o que era o sentido E o legado político da Marielle Mas eu acho que nesse vídeo Ela traduz de maneira muito profunda Que três questões Eram fundamentais Na vida da Marielle Representatividade política Mudar a fotografia do poder A partir da construção De uma democracia A partir das mulheres Na sua diversidade Com o protagonismo especial Das mulheres negras A luta contra a militarização Da sociedade O encarceramento em massa A forma como a sociedade E o Estado organiza Para não permitir Que a população periférica A população negra A população favelada Possa viver E a defesa das mulheres Na sua diversidade Que também significou Muito os projetos de lei Que ela construiu Quando a gente foi resgatar A partir da articulação Das parlamentares Como a Marielle Franco Os projetos de lei dela Quase todos eram projetos Focados em mulheres Em especial em mulheres negras Mulheres LGBT Como o Espaço Coruja Como o dossiê das mulheres Que foi aprovado na ISA Um projeto que nós aprovamos Lá na Câmara Municipal De Belo Horizonte E mais cedo Eu falei no plenário Eu queria trazer um pouco para cá Essa reflexão de que cinco anos É muito tempo sem resposta Sobre quem mandou matar a Marielle E por quê E a injustiça sobre a ausência de respostas Sobre essa execução política da Marielle Ela também é uma injustiça Que se repete para o conjunto Da população negra no Brasil Que não chega a ter seus crimes investigados E uma conclusão sobre o motivo das suas mortes Ou sobre a população LGBT Que se quer computada Enquanto nos índices de homicídio e violência A gente não sabe Quais são os reais dados Sobre o homicídio da população LGBTQIA+. Então, lutar para que a gente tenha uma resposta Sobre o caso da Marielle Além de ser profundamente importante para nós E agora a gente vive um novo governo Que instalou uma nova operação da Polícia Federal Para tentar desobstruir Investigar as investigações Muitas vezes obstruídas Sobre o caso da Marielle Lutar por justiça para a Marielle Também precisa ser lutar por justiça Para que as vidas negras As vidas das pessoas LGBTs A vida das mulheres importa E para que não haja Essa investigação seletiva Dentro dos poderes judiciais E policiais E, principalmente, lutar por justiça Por Marielle É fazer do legado político dela A presença Porque a Marielle escolheu Na época, no Rio de Janeiro O Partido Socialismo e Liberdade Para fazer uma luta E veio com uma proposta muito radical De democracia Quais eram os princípios Que Marielle Franco não topava negociar? Ela não negociava com o racismo Ela não negociava com o patriarcado E ela não negociava com a militarização da sociedade Lutar por justiça por Marielle É também tentar construir um novo momento no país Hoje, com a eleição do governo Lula Que, dentro desse processo de frente amplíssima Não negocia esses princípios Essa vai ser um pouco da nossa luta E acho que isso é honrar também a memória de Marielle Vou dizer que estou muito feliz Porque essa foi uma audiência Puxada pelo conjunto das mulheres Do Bloco Democracia e Luta Nem todas puderam estar presentes E está presidida por uma mulher Que eu admiro muito Que é a Andréia de Jesus Que vem conduzindo os trabalhos dessa comissão também E dizer que vamos seguir em luta Lutando pela memória e por justiça para Marielle E por essa justiça no sentido amplo Que envolve uma transformação radical da sociedade Pelas mulheres LGBTs, mulheres negras Por vocês que estão aqui presentes no dia de hoje Vamos seguir firme em luta Quero aqui registrar a presença Das vereadoras Cida Falabella Bem-vinda E a Isa Lourenço A medida que a gente for fazendo fala Aqui a gente sobe Aqui o ambiente é com menos cadeira Mas a gente vai se organizando aqui Entre uma fala e outra Quero trazer um pouco das minhas considerações Para esse momento A cada vez que a gente ouve essa palavra Marielle presente, presente, presente Eu quero compartilhar Porque está presente na Assembleia Legislativa Está custando caro Já estamos há um ano com escolta Há um ano sendo ameaçada Não encontraram ainda os autores das ameaças Mas a gente segue responsabilizando Com mais de 40 inquéritos De injúria racial Injúria contra a deputada Mas contra esse corpo negro Que eles nunca quiseram aqui Então a gente segue o legado de Marielle Cobrando Porque enquanto o Estado brasileiro Não chegar nos mandantes Ele está dizendo que está autorizado a matar Essa é a resposta que nós temos até hoje E a gente passou esse vídeo Mas se a gente assistir a cada vídeo De Marielle Porque eu também sou movida a ódio Eu me alimento também Os meus trabalhos E aquilo que me orienta Passa por cada uma das palavras Que Marielle utilizou Numa comissão como essa aqui A Comissão de Direitos Humanos Tentam disputar essa comissão aqui na casa Tentam todo o tempo E viabilizar o trabalho da comissão Mas a gente segue cumprindo Uma tarefa que é ancestral Tentaram tombar o corpo de uma mulher negra Achando que ia ser silenciada Em 2018 a gente demonstrou Que a gente não arreda o pé E foi muito melhor Nós tivemos hoje mais mulheres negras Ocupando essas cadeiras no legislativo A abolição incompleta É o que a Marielle traz Nas suas falas E na sua trajetória de vida Quando você pega a biografia dela Mãe solo Estudou em cursinho popular Só aos 30 anos Chegou na universidade Mas se formou Graças a programas de governo De incentivo Garantindo oportunidades É uma acadêmica Falando de direitos humanos Uma mulher que foi eleita E muito bem votada Teve mais votos como vereadora Do que muitos deputados Ela é reconhecida Pela comunidade Onde ela pertencia É direito das mulheres Estar onde quer que elas estejam Onde quer que ela quiser estar Nós precisamos de estrutura Para garantir isso Para que essa casa Tenha mais representação Da maioria das mineiras Que votam Que trabalham Que sustentam os movimentos Quero compartilhar aqui E dizer que a história da Marielle É uma história de A maioria das mulheres negras E um trecho Que muito me chama a atenção Ela diz Olha, vai ter que aturar Mulher negra Trans Lésbica Ocupando a diversidade dos espaços Se esse parlamento É formado apenas por 10 13% de mulheres Nós somos a maioria nas ruas E sendo a maioria nas ruas Somos a força Exigindo a dignidade O respeito E as identidades A gente vai seguir A missão de Marielle Com a força das aliadas Porque nós sabemos Que o que impulsiona Violentar as mulheres E principalmente as mulheres negras É algo que é estrutural Que é o racismo Nós precisamos debater Racismo como estrutura Que mantém a gente perseguida Até por políticas de Estado Como a política de segurança pública Persegue preto Persegue pobre Não dá oportunidade A gente não é abordado Para mostrar a carteira de identidade Atiram antes A gente viu vários casos E a Marielle defendeu muitos desses E, quiçá, não é esse o motivo Do silenciamento Mas vamos seguir com a audiência Isso é um espaço grande Um espaço democrático Respeitoso A Assembleia Legislativa Historicamente Vem lutando Para que as mulheres Ocupem espaços Também de poder de decisão Então o Bloco Democracia e Luta Tem várias mulheres Sendo presidentas De comissões E a vice-presidência dessa casa Foi uma conquista dos mineiros De ter uma mulher negra Hoje na vice-presidência Isso é uma vitória nossa E é só o começo É só o começo Porque, se nós somos maioria Temos que ser maioria Nessas cadeiras aqui da casa Vamos organizar Eu costumo deixar o poder público Para falar Por último Mas, se por acaso Precisar sair antes A visa E aí eu pergunto Se as vereadoras Querem fazer fala agora A gente pode ir tocando aqui? A gente vai rotacionando a mesa Sim Então Vamos passar a palavra Para a deputada Macaé Ótimo Para registrar a presença Ela está Está Ótimo Obrigado Ele quer falar Você vai passar para ele Pode? Você serve? Então, com a palavra O deputado Caporizzo Boa tarde a todos os presentes Primeiramente Eu quero deixar claro Que é muito triste O que aconteceu Com a Marielle Franco Nada justifica Esse crime terrível E que, com certeza Tem que ser investigado E as pessoas responsáveis Por esse assassinato Têm que ser Exemplarmente punidas E eu quero Todavia Falar coisas aqui Que, com certeza Alguns aqui Não vão gostar E eu anotei Para não esquecer nada E também vou dar Um direcionamento Que pode ajudar Nas investigações Creio que, antes de perguntar Quem matou a Marielle Franco Temos que questionar Quem era a Marielle Franco? Ela dizia ser cria Da favela da Maré Porém Conforme reportagem De um antagonista Ela foi eleita Por eleitores Não da favela Mas sim da Zona Sul Carioca Cerca de 20 mil votos Quase metade Dos 46 mil votos Que ela teve Saíram dos bairros Da Zona Sul Carioca E da Tijuca Enquanto na Rocinha Ela teve 22 votos No Leblon 1.027 votos Marielle teve 1.900 no Laranjeiras E outro 2.742 No Copacabana Vaia Não vai me calar Não vai calar Asegura meu direito de fala Por favor, presidente 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 Por gentileza Segura meu direito de fala Gente Todos os deputados da casa Têm direito A fazer uso da palavra Eu acho que se não for Para ofender a memória Da pessoa Que está sendo Nesse momento Homenageada Nós precisamos garantir A palavra Do deputado Caporezo Até para que Ele já disse Que não pode participar Da audiência pública E a gente segue Com o principal objetivo Que é dessa comissão É direito meu de participar Vamos lá Pela ordem, presidente Enquanto na Rocinha Isso, gente Isso lá Filma Filma o pessoal se retirando Por favor Essa é a tolerância Só querem escutar Só querem falar Mas não querem escutar Pela ordem, presidenta Por favor Vou pedir aqui A palavra está comigo, presidente Nesse momento Sim, estou pedindo para a presidenta A palavra que ela pode conceder Pela ordem Deputada Bela Gonçalves Sim, presidenta Primeiro eu queria cumprimentar A sua postura democrática De condução de condução Dessa reunião E de dar a palavra Aqui ao deputado Caporezo Porque é integrante da comissão Porém, companheiras Porém Eu acho que a deputada Deixou bastante evidente De que a ofensa À memória política Da Marielle Franco É motivo Eu acho que mais do que suficiente Para que essa palavra Seja retirada Então eu acho que As mulheres que estão aqui presentes Não estão se sentindo confortáveis Com essa situação Não se sentem confortáveis Com as declarações políticas Desse deputado Isso não é regimental O que a deputada está falando Mas é justo É violento Não é regimental Eu tenho direito de falar É democracia Não, mas o que a senhora está falando Que não pode falar Eu tenho direito Enquanto deputada De estar aqui Eu faço parte Entra nessa comissão Confere a palavra Ou retira a palavra Isso está no regimento Suspenda os trabalhos Por alguns minutos Dias reuniões E nelas manter a ordem E a solenidade Para manter a ordem Nós vamos seguir com as falas Dos convidados E depois a gente retoma A fala De todo e qualquer outro parlamentar Que vier pedir a fala Vamos sentar Está com a palavra Agora Não, o parlamentar vai falar depois Reabre os trabalhos Presidente Por gentileza Questão de ordem A deputada Bela Ela falou A senhora deputada Macaé Iria falar E abrir o espaço Para a minha fala Então agora Elas não vão mais falar Para que eu não fale Não tem questão de ordem Não tem questão de ordem Nem para você Vamos seguir com a fala Da mesa Agora vamos ouvir A senhora Maria Goretti Que é rainha do reinado Nossa senhora do Rosário E o quilombo da comunidade Dos Arturos em Contagem Eu queria combinar com vocês Rainha Para a gente falar Entre três e cinco minutos Para a gente ter um espaço Para a mesa E abrir Para a plateia Para as pessoas Para a plateia Porque nós somos teatro Mas para os demais convidados Cinco minutos Quem leva o microfone O cerimonial O microfone está aqui Salve Maria a todos Salve Maria Quando a mulher preta movimenta Todas as mulheres Se movimentam com ela Ser mulher preta Nesse país Em movimento É incomodar Gente Vamos manter a fala Da Maria Goretti Vamos manter a fala dela Uma rainha do Congo Vamos ouvi-la Mudar também a energia Do lugar De volta Devolve a palavra Marielle Franco Você não morreu Você está em mim Na força que tenho Para lutar Eu estou aqui Por mim E por todas Que antecederam Todas as nossas lutas Pelas que não conseguiram vir E pelas que virão ainda Eu só vou parar de lutar Quando eu morrer E mesmo assim A minha morte Ela será ignorada Pelos homens Quantas outras Precisam ser mortas Para que as coisas mudem Não adianta Quebradeira Não adianta Rasgar placas O que Marielle Franco Plantou É semente Que germina em nós Em qualquer lugar Marielle Ele plantou esperança Resistência Luta pelas mulheres E um olhar diferente E um olhar diferente Pela vida A nossa herança colonial Machista e racista Ela faz parte Da estrutura política De todos os estados brasileiros E ela se encontra presente Gente Toda hora Como aconteceu aqui também Mulheres ao longo da história Elas foram exploradas Silenciadas Negligenciadas E até os dias atuais Enfrentam Problemas semelhantes As taxas de violência De feminicídio De morte Elas são diárias Além da inserção No mercado de trabalho Disparidade social Desemprego A perseguição Com as mulheres Que nos representam Na política Ainda É muito grande Onde somos O tempo todo Retiradas Diminuídas O racismo E a misoginia Condenam Os corpos Das mulheres negras E marginalizadas Todas Todos nós Temos uma mulher Na vida Em qualquer lugar Que a gente vá A gente vai encontrar Com uma mulher Nós saímos Das entranhas De uma mulher E a única coisa Que a gente pede É que nos respeitem Podemos ser diferentes Por fora Mas por dentro Nós somos todos iguais Porque somos invisibilizados Por todos os sistemas Reinantes Mas temos em comum As nossas lutas Que são por nossos direitos Pela dignidade Por respeito E reconhecimento Não aceitaremos Mais o desrespeito Não podemos aceitar Desaforo de ninguém Menos Não devemos ser menos Do que merecemos Não podemos permitir Que falem por nós E que nos coloquem Em determinados lugares O nosso direito É de ser mulher E de estar Onde quisermos estar Lutamos pelo respeito Que o respeito Para nós Ele não tem preço E existe um acordo Entre nós Mulheres E por nós Não aceitaremos Nenhum desrespeito Com a nossa energia Feminina No universo Gaia não aguenta mais Essa violência Nós mulheres Todas as meninas As travestis As LGBTs As idosas O nosso espírito Feminino Não aceita mais Essa violência Com o nosso ser Não vamos aceitar mais A incompreensão Dos homens A invisibilidade A injustiça E o machismo Político Que nos oprime O nosso legado De mulheres fortes Das nossas lutas É sustentado Pelos nossos ancestrais Como liderança Na fé Na resistência E nos esteios Das famílias Nas comunidades Indígenas Quilombolas Nas casas De tradições E na sociedade Como um todo Vivemos atualmente Um desafio Que é reescrever A nossa participação Na sociedade Como um ser Que gera a vida E grita Por dignidade humana Queremos E exigimos Respeito Em todos os lugares Que chegarmos Não lutamos Por privilégios Mas por reconhecimentos Enquanto pessoas De direito Enquanto seres humanos Que somos A luta segue Em cada uma de nós Independente Da nossa raça Independente Do nosso tom de pele Segue Em todos os nossos Corpos E rostos femininos Que lutam Em defesa Da vida E por dignidade Porque tudo Que envolve Nossas vidas Fica impune A lei Maria da Penha Ela realmente Acontece na prática A medida Protetiva É para quem Protege quem Os homens Agressores E criminosos Por que Que eles Não são Devidamente Punidos Todos os Benefícios Que envolvem As mulheres Na maioria Da prática Eles não Funcionam Mas nós Não vamos Nos calar Salve Marielle Salve Eu passo a presidência Agora para a deputada Bela Gonçalves Só para entregar Um presente Pode seguir Então, dando sequência Aqui à nossa audiência Pública Só registrar A gente construiu Essa proposta De que todas as mulheres Não é, Andréia? Recebam Giraçóis Que eu acho Que são símbolos De luta Vida Força De Marielle Queria pedir agora A assessoria da casa Para colocar Um vídeo Ilustríssimo Que nós recebemos Aqui para a nossa audiência Pública Da ministra Aniele Franco Corre Está bem Obrigada Obrigado Oi pessoal Boa tarde Eu estou aqui Gravando esse vídeo Dentro do avião Embarcando para o Rio de Janeiro Para atacar minha família Nesse dia 14 Esse dia que completa Há uns 5 anos Que a gente segue Nessa luta Onde nós transformamos O nosso luta em luta Queria saudar A todas as companheiras De Minas Gerais Obrigada por todo o carinho Por segurar nossa mão Desde o início Queria mandar um abraço Carinhoso para vocês E dizer que a gente Se reconhece Se reencontra também Diante desses 5 anos De meia década de espera E a gente segue juntas De mãos dadas Espero que a gente possa Estar juntos presencialmente Em breve Mas queria deixar aqui O meu agradecimento Enquanto irmã da Mari Enquanto ministro de igualdade racial Mas dizer para vocês Que a gente vai seguir Cerrando nosso punho Lutando sim E exigindo respostas De quem mandou matar a Mari Espero que a audiência Essa sessão Corra tudo tranquilamente Bem Mais uma vez O agradecimento Em nome de toda a família Obrigada Devolvo a presidência Para a Andréa de Jesus Vamos seguir ouvindo agora Eu queria ouvir agora A Silvana Moraes Rosa Que é membro da direção Das brigadas populares E da Intersindical Boa tarde a todos e todas Que siga bem Porque agora sim vai ficar bem Com tanta força Com tanta luz Com tanta potência Então depois de uma tormenta Nós tomamos o rumo Porque são as mulheres E as mulheres que dirigem Esse país Nós somos a maioria Então a felicidade Só pode ser encontrada Dentro de nós Embora estejamos Cinco anos de luto E em luta Nós nos encontramos felizes Por estarmos juntas Todas aqui Todas juntas As outras mulheres Que lutam Entoando um único grito De força De coragem Que é Justiça Por Marielle E Anderson Gomes E por todos os outros corpos Que tombaram na luta Por direito E é com esta força coletiva Que todos Todas e todes Das brigadas populares Da Intersindical Saúdam Na pessoa Da deputada Bela Gonçalves André de Jesus E Macaé Evaristo As demais pessoas Estão presentes Nessa audiência pública Por Marielle Então boa tarde a todas E sejam bem-vindas Estamos deixando Celebrando A construção Do Brasil democrático E feliz de novo Contra esse fascismo Esse racismo Essa homofobia Essa misoginia Que acabamos de Presenciar Corretamente Amiga Muito obrigada E contra E que promove O genocídio Cotidiano Do nosso povo É nesse cenário Que seguimos Perguntando Quem mandou Matar Marielle Franco Quem mandou Matar São os mesmos Que Impulsados E querem Num espaço Como esse Retirar O nosso direito De fala O nosso direito De pertencimento E presença São os mesmos Que tentaram Exterminar Com os povos Indígenas E anomames Em Roraima São os que matam Os jovens E jovens Como a mãe Kathleen Romeu O menino Miguel Jorge Floyd E tantos outros Jovens negros E negras Deste país Que são Brutalmente assassinados Só em 2018 Só em 2018 Mesmo ano Em que Marielle E Anderson Franco Foram assassinados 57.956 Pessoas Foram vítimas De assassinatos De homicídios Nesse país Marielle E Anderson Fazem parte Dessa triste Estatística Quem mandou Matar Marielle Foram os mesmos Que detonaram Que demonstram E desmontam Ilegalmente A Amazônia Pumão do mundo Que devastam Destroem Cortam árvores E são os mesmos Que tentaram Passar a boiada Os mesmos Dizem Que dizem Que violência Encontra a mulher É mimimi É frescura São os mesmos Que se apostaram Neste momento De mais De 16 milhões Em joias Dadas A República São os mesmos Que fazem mineração Ilegal Ilegal Principalmente São os mesmos Que matam O povo pobre Majoritariamente Negro E indígena São aqueles Que privatizaram E privatizam E tentam privatizar A educação A saúde São os mesmos Que disseram Que a ditadura Matou pouco Que tinha que ter matado Pelo menos 30 mil São aqueles Que seguem Praticando Amplamente Tortura Amparados Por este Estado A violência É um instrumento Utilizado pelo Estado Para expressar O seu poder Especialmente Para reprimir E regular Os corpos Da população Pobre Mais uma vez Majoritariamente Negra Indígena E indígena E sobretudo Os nossos corpos Os corpos Das mulheres Mas nós Estamos aqui Para cobrar Deste Estado O nome O nome Porque nós já sabemos Quem mandou matar Marielle Mas nós queremos O nome Que seja amplamente Divulgado Investigado Quem mandou matar Marielle Franco E Anderson Martins Marielle Que é E foi E seguirá sendo Uma voz potente Forte Que através do seu corpo Negro Torturado Caçado Assassinado Entoava Todas as outras vozes Todas as vozes Do nosso povo Que sofre Com essa violência Estrutural Do Estado Ela Marielle Aprendeu A se deixar Cortar Na primavera Para botar E voltar Inteira E ela Volta inteira Nos nossos corpos Que representamos A sua primavera De justiça Que permitamos Que ela brote Cotidianamente Em nós Por isso Nós somos sim As sementes De Marielle E seguiremos Sendo Não haverá Democracia Se nós Não tivermos Resposta De quem Matou Marielle Franco Quem mandou Matar Marielle Franco E para concluir Com as palavras De Marielle Ela dizia As rosas Da resistência Nascem No asfalto A gente Recebe Rosas Mas vamos Estar Com o punho Cerrado Falando De nossas Existências Contra Os mandos E os desmandos Que afetam Nossas vidas As rosas Não falam As rosas Simplesmente Exalam O perfume Que roubam De ti Não vão Mais roubar As nossas rosas As nossas A nossa vida Então Nossos punhos Seguem Cerrados Para entoar Quem mandou Matar Marielle Franco E Anderson Gomes Para entoar Sem anistia Para dizer É pela mãe Terra É para dizer Revogação Imediata Do novo Ensino Médio É para dizer É pela vida Do povo Pobre E negro E indígena Desse país É pela vida Das mulheres É pela legalização Do aborto Legal E seguro É mais uma vez É fora Zema É fora Zema Que segue Sendo O representante Desse fascismo Genocida Em nosso estado E no nosso país Então gostaria Que vocês Levantassem E gritassem Comigo Fora Zema Fora Zema Fora Zema Marielle Presente Marielle Presente Marielle Presente Justiça Hoje e sempre Obrigada Sil Quero registrar Aqui a presença Da Ofélia Hilário Coordenadora Nacional Das entidades Negras E secretária De combate ao racismo Compõe a secretaria Bem-vinda Ofélia Vou passar a palavra Para Consola Consolação Ela já pediu Mas a palavra está com você Desculpa gente Eu preciso registrar Está aqui a deputada A vice-presidenta Dessa casa Deputada Leninha A deputada Ana Paula Que está aqui À mesa E eu já pergunto Vossas Excelências Se quiser fazer uso da palavra Fazer após a consola Depois da consola Então está com a consola A palavra 14 de março De 2023 Cinco anos Sem Marielle Anderson Cinco anos Sem resposta Quem mandou matar Marielle Anderson Estabeleceu 14 de março Dia nacional Marielle Franco De enfrentamento Da violência política De gênero e raça É reconhecer Que nós mulheres Temos dito Ao longo dos séculos É urgente E imprescindível Enfrentar A violência política Contra nós mulheres Mulheres negras Periféricas LGBTQIA+, Nos queremos vivas Nenhuma de nós Há menos Cinco anos Meia década Desde que nos tiraram Marielle Franco Cinco anos de lutas Cinco anos Cinco anos de indignação Cinco anos de ações Por justiça Para Marielle Anderson Durante todos esses anos O Comitê Justiça Por Marielle Anderson Acompanha de perto Cada passo dado Nas investigações Trabalha duro Para impedir As tentativas De interferências No caso E articulam Centenas de ações No mundo inteiro Para gritar Por justiça O Instituto Marielle Franco Rega Sementes De Marielle Defende a sua memória O seu legado político As suas propostas Para a transformação social Do nosso país Foram cinco anos Mais difíceis De nossas vidas Enfrentamos a pandemia A fome O genocídio Negacionismo E um desgoverno O aprofundamento Da barbárie fascista No país Sob o domínio De uma familícia Não saber até hoje Quem mandou matar Marielle e Anderson Não é mera coincidência Para nós Mulheres do PSOL Conforme publicado Pelo Núcleo de Negros Negras e Indígenas Do nosso partido Aqui em Minas Gerais A retomada democrática Depende do desvendar Desse brutal assassinato Bem como de exemplar Responsabilização De seus mandantes Além de estancar A escalada De violência política De gênero Por fim Ao extermínio Da juventude negra E dos povos indígenas Encarar O encarceramento Em massa Com perfilamento racial Como prática racista Estrutural Bem como O racismo ambiental E proteger Os defensores De direitos humanos Em Belo Horizonte O festival Justiça por Marielle Anderson Articulado Pelo comitê Marielle Vive Que várias de nós Aqui participamos Tem realizado Uma programação Durante 24 horas Iniciadas ontem Com diversas organizações De diferentes grupos E coletivos da cidade E nós vamos encerrar Hoje Lá debaixo Do viaduto Santa Tereza Com atividades culturais A partir das 18 horas Seguimos na luta Por justiça E defesa Da memória De Marielle Anderson Queremos respostas Não seremos Interrompidas Marielle Anderson Presente Marielle Anderson Presente Marielle Anderson Presente Agora E sempre Agora E sempre Agora E sempre Obrigada Maria Consolação Eu vou sair um pouquinho Só para mudar O carro de lugar Leva seu girassol E eu vou E com a palavra A deputada Ana Paula Siqueira E depois A deputada Macaé Depois A vice-presidente Da casa Gente Boa tarde A todas A todos que estão por aqui Nós estamos num dia Bastante Significativo Para todas nós Especialmente nós mulheres Especialmente nós mulheres negras Especialmente todas nós Que estamos Na política Seja ela política institucional Ocupando os espaços De decisão política Como vejo aqui As vereadoras Aproveitar para saudar Cumprimentar as vereadoras Todas as minhas colegas deputadas As que estão militando Nos partidos políticos As que estão na política Dos movimentos sociais Falar De Marielle Ou falar Da memória De Marielle É falar Desse legado Da participação Altiva Comprometida Que cada uma De nós Mulheres Já tínhamos Esse compromisso Antes E depois Dessa barbaridade Ocorrida lá no Rio Com ela Com o Anderson Só reafirma A importância De estarmos aqui Nestes espaços Usando Estes microfones Usando essa estrutura física Usando o que o poder político Nos dá Para enviar a nossa mensagem E trazer mais pessoas Comuns Mais mulheres Das comunidades Mais mulheres Lutadoras pela garantia de direito Para dentro desse espaço A gente Há cinco anos A gente segue impactado Com a violência Acontecida Com a Marielle Com o Anderson Um trabalhador No exercício Da sua função Ainda no seu horário De trabalho Que ainda fosse um horário Mais tarde Mas estavam ambos Trabalhando Ela defendendo Defendendo Pessoas Direitos E foi morta Daquele jeito E nós ainda não temos Uma solução Não temos Um encaminhamento Os que mataram Não foram Identificados E não estão punidos Essa impunidade É o que faz Com que atos De violência Contra nós Mulheres Aconteçam cotidianamente E sejam intensificados Inclusive neste espaço Aqui Que nós estamos E eu queria Eu estava fora Aqui da casa Mas me desloquei aqui Para trazer A minha solidariedade O meu compromisso De manter viva A nossa luta Se tentaram Nos calar Com a morte De Marielle Deu tudo errado Porque o legado Dela Só nos fortalece Cada voz Aqui somada Ecoa Cada vez mais A luta Por justiça Por dignidade Por maior participação Nossa Na política Queria destacar Presidenta Que é lamentável O que aconteceu Aqui No dia 8 De março Dia Internacional Da Mulher Quando nós Iremos apreciar Estávamos em apreciação Do projeto 2309 Que trata justamente Sobre um programa De enfrentamento Ao assédio E a violência Política Contra nós Mulheres E que o projeto Ele foi impedido De tramitar Justamente Por conta Daqueles Que ainda Insistem Insistem Em usar o espaço Da política Para tentar Nos intimidar Para tentar Nos calar E fazem isso No plenário Tirando o projeto E fazem isso aqui Numa comissão De direitos humanos Que vem tratar Daquilo que nos interessa E é por isso Gente Que nós temos Que cada vez mais Estarmos unidas Independente Das nossas Posições partidárias Dos lugares Onde nós vivemos É por isso Que a gente Tem que cada vez mais Fortalecer A presença das mulheres Na política Para enfrentar Essa dura realidade Mas principalmente Para fazer com que A nossa sociedade Seja de fato Uma sociedade Justa Igualitária Para todos E para todas E nenhum direito A menos Para nós Eu trouxe aqui Queria aproveitar Cumprimentar Vereador de Montes Claros Rodrigo Cadeirante Vereador do nosso partido Da Rede Sustentabilidade Obrigada Rodrigo Pela sua presença Aqui conosco Sempre muito bom Termos aí Grandes aliados Aqui com a gente Eu trouxe aqui Para a nossa Reflexão Um trecho Da última fala Da Marielle Antes dela ser assassinada Trinta minutos Antes dela ser assassinada E ela disse assim Sou livre Não sou livre Enquanto outra mulher For prisioneira Mesmo que as correntes Delas sejam Diferentes das minhas E é por isso Gente Que nós temos aqui Na casa A Comissão em Defesa Dos Direitos da Mulher Na qual estou presidindo Novamente nesse miênio Que reflete A missão Dessa comissão E a responsabilidade De cada uma De nós Mulheres aqui Deputadas Da nossa luta E das nossas defesas Por todas as nossas meninas E todas as nossas Mulheres Enquanto uma For prisioneira Independente Das correntes Nós também seremos E quanto Todas nós Estivermos livres Seremos belos girassóis Levando luz Para quem ainda Não tem Para que nós Não nos esqueçamos Da mensagem Da luta Do legado Da história De Marielle Para que nós Possamos sempre reconhecer Que teve ali também Um trabalhador O Anderson Que perdeu a sua vida Nesse contexto Da política É que eu quero aqui Cumprimentar A todas Reafirmar O meu compromisso Intransigente Com a nossa luta Marielle Sempre viva Presente Sempre viva também Obrigada Deputada Ana Paula Agora A deputada Macaé E depois A deputada Leninha Gente Boa tarde Para todo mundo Tem que dizer Que é muito bom Estar nesse plenário Aqui com muitas mulheres De luta Que vêm De vários lugares Aqui Dessas nossas Minas Gerais Para reafirmar O legado De Marielle Para reafirmar A luta De Marielle Quero cumprimentar Todo mundo Da mesa E eu trouxe aqui Um poema Porque a gente Precisa de poesia Diante de Tanta violência A violência Que Tirou a vida De Marielle É essa mesma Violência Que muitas vezes Se reproduz Nesse espaço E que tenta Nos matar Cotidianamente Mas não tem Surtido efeito E é por isso Que cada vez Estão mais nervosos E irritados Então eu quero Dar um salve Enorme Para vocês Que estão aqui E dizer Da energia Que a gente sente Por saber Que a gente Está irmanado Na luta E que a gente Não vai arredar pé Mas que cada dia mais Nós vamos avançar No nosso país Para efetivar Uma democracia Que ela não é só De forma Mas ela é De conteúdo Ela é de princípio E ela é alicerçada Na justiça Esse poema É um poema Que a Conceição Evaristo Fez Em memória Da Marielle Franco Eu estava lembrando Aqui com a Bela O dia que Marielle Foi assassinada Era uma terça-feira Como hoje Estava acontecendo Um fórum social Mundial Lá em Salvador E várias lideranças De mulheres Aqui de Belo Horizonte Estavam lá na Bahia E a gente ficou completamente Atordoado E num primeiro momento Muito imobilizado Sem saber o que a gente Ia fazer Porque vocês imaginem O que é A gente já estava ali Num cenário De fascismo Se instituindo E nós tivemos Uma mulher Uma parlamentar negra Interrompida No seu exercício Parlamentar Então a coisa Mais violenta Que a gente pode pensar Que é o extermínio físico E a Marielle Ela representa para a gente Porque a pauta da Marielle É exatamente a pauta Do povo preto Do povo favelado E eu vou dizer A Marielle É da Maré E veja bem Pessoas da Maré Assim como pessoas De qualquer favela De qualquer município Desse país Podem ser votadas E eleitas Por pessoas De qualquer lugar De qualquer município E de qualquer bairro Desse país Porque o que a gente Está falando E do que se trata É de um projeto De sociedade E a gente espera Que o nosso projeto De sociedade Que ele seja Vitorioso E é por isso Que a gente precisa Sim Convencer Corações e mentes E era isso Que a Marielle Fazia e fez Então vamos parar Com essa bobagem De que Ah, fulano Onde é que você foi votado Olha Não me interessa Onde é que você foi votado O que interessa É que ela era Uma parlamentar eleita E não há Que se discutir isso Então isso para a gente É uma questão de fundo E a Marielle Gente Ela não fraudava Suas pautas não Todo mundo sabia Que ela defendia Não é? A pauta das mulheres A pauta LGBT A pauta LGBT Principalmente Ela defendia A juventude preta Da periferia Do Rio Que estava sendo Assassinada Pela milícia E foi esse O dedo na ferida Que a Marielle Colocou Que atacou Não é? Atacou Aquelas pessoas Que querem militarizar O país E destituir o Estado Brasileiro Porque é disso que se trata Pessoas que atacam A democracia Por meio de uma Militarização Perversa Corrupta Que querem Retirar Direitos Mas principalmente Gente Eu falo Esse discurso aí Moralista Conservador É para camuflar Que eles querem mesmo É pôr a mão na bufunfa Como colocar a mão Na bufunfa Do pré-sal Como colocar a mão Agora Não é gente? Nas joias Eu nunca nem tinha ouvido Falar disso Estou impressionada Cada vez que eu vejo A cifra Eu nem sei que dinheiro Que é esse Mas enfim Não é gente? Essa turma Não nos engana Mas Marielle Também nos chama A fazer política Com amor Com afeto E com muita poesia Não é gente? Então Vamos de poesia Para Marielle Não Nós nos negamos A acreditar Que um corpo Tombe vazio E se desfaça No espaço Feito poeira Ou fumaça Adentrando-se Nos nada Dos nadas Nadificando-se Por isso Na solidão Desse banzo antigo Na constelação De nossas saudades Muitas saudades De Marielle Muito afeto Para a família De Marielle Gente Eu quero falar aqui Da filha de Marielle E eu vejo aqui Minha companheira Isa Companheira Sida Da Câmara De vereadores E sei Da importância Desse debate Da maternagem Na política Aprendi muito Com a Isa Sobre isso Porque eu venho De uma geração De mulheres Que a gente Fazia política E era muito Se a gente Dissesse de maternidade A gente era Meio que azucrinado Em função disso Mas eu queria muito Nesse momento Lembrar aqui Sabe Da filha de Marielle Porque eu penso Gente Nenhuma de nós Em qualquer luta Em militância nossa A gente merece Tombar E deixar Nossas filhas Porque a gente Sabe a falta Que faz Na vida Das nossas filhas Então muita saudade De Marielle Muita solidariedade A família de Marielle Que tem feito Essa luta Bravíssima Mantendo A memória De Marielle Presente E dizer Da força Dessa bancada Aqui de mulheres Bancada Marielle Que a gente Vai resistir E avante Obrigada Gente Obrigada Marielle Presente Enquanto a Bela Entrega ali A homenagem Para a Macaé Vamos passar a palavra Para a vice-presidenta Dessa casa Deputada Leninha Obrigada Deputada André Eu queria fazer Uma saudação A todas as mulheres Que aqui estão Cada uma Na sua trincheira De luta Cada uma Fazendo muito Nessa sociedade Eu queria Estou vendo ali A felicidade Estou vendo Ah não Não está não Estou confundindo Mas eu queria Saudar a deputada André Que preside A comissão E essa sessão especial O vereador Rodrigo Cadeirante Que é da rede Mas é da minha cidade De origem Que é Muitos Claros Mas enfim Fazer uma fala Bastante breve É lógico que Muitos aqui falaram Eu não pude escutar Mas com certeza Institucional Eu pedi a Bela Eu pedi a Bela Inclusive Para justificar Minha ausência No início Dessa audiência Porque é isso Estar neste lugar De poder Que inclusive Eu agradeço Reconheço As mulheres Que me antecederam Reconheço As mulheres Da atual legislatura Que nos fez chegar Na vice-presidência Que além de ser Uma alegria É uma responsabilidade Mas é uma simbologia Muito grande Para o parlamento Em Minas Gerais Ter a primeira mulher Como vice-presidenta Primeira mulher negra De uma história Muito parecida Com todas as mulheres Que aqui estão Isso é muito gratificante Nós estamos Acompanhando E tentando instalar Na casa Mecanismos Que não permitam A violência política Contra nós mulheres Por isso Amanhã Nós vamos discutir A liderança Da bancada feminina Aqui na Assembleia Eu estava líder Na legislatura passada Nós vamos reinstalar A bancada feminina E automaticamente Reinstalar A comissão de ética Da casa Que vai ter A líder de bancada feminina Também compondo A comissão de ética Para construir Os mecanismos De advertência De punição Para aqueles deputados Que ainda insistem Querer nos intimidar Nos calar Com a violência política Contra nós Então são providências Que nós estamos tomando Com o compromisso De fazer Porque é isso Que Macaia falou Aqui são mulheres De coragem Ninguém é silenciado Aqui por homens Que acham Que fala mais bravo Grita com a gente Para nos silenciar Porque esses mesmos homens Não têm a mesma coragem De gritar com outros homens Querem gritar com a gente Com nós mulheres E por isso nós queremos dizer Que nós não vamos Ser intimidadas Silenciadas E que eles possam usar Essa mesma força Grito de voz Com os homens O que nós temos presenciado Aqui na casa É um pouco isso A eloquência A voz forte O querer nos silenciar É só com a gente Então que tenha também Essa mesma coragem Com os outros homens Então estou aqui Para deixar o nosso recado Enquanto vice-presidenta Da casa Parceira da luta De todas nós Mulheres aqui E a gente vai enfrentando Os desafios juntos Entendendo que Marielle Traz essa força Que passou por nós E que continua com a gente Para a gente poder Construir a melhor política Com nós mulheres Sendo protagonistas Da nossa luta Aqui também no parlamento Eu tenho uma outra reunião O Macaia também está Nessa outra reunião comigo Eu vou até para o seu gabinete Que é mais perto do que o meu Mas a gente segue aqui Na Comissão de Direitos Humanos Mas nas outras comissões Que nós estamos Para fazer os enfrentamentos necessários E a gente está forte aqui Porque a gente tem retaguarda A gente confia na força de vocês Nos diversos espaços que estão Para a gente também Seguir com altivez Cabeça erguida Sem baixar a guarda Aqui para homem nenhum Nos silenciar Então vamos juntas e juntos Um grande abraço E muito obrigada Eu consegui chegar Um pedacinho aqui da audiência Mas para trazer o meu compromisso Também com a nossa luta Por Minas Gerais Pelo Brasil e pelo mundo Muito obrigada Marielle e conosco Obrigada Obrigada Deputada Vice-presidenta dessa casa Eu passo a presidência Para a deputada Bela Gonçalves Antes de mais nada Convido as vereadoras Isa Lourenço E Cida Falabella Peço perdão Porque já Tinha espaço aqui A gente está conduzindo Mas vocês são bem-vindas O vereador Que eu esqueci o nome A palavra está aberta também Rodrigo Presidenta Vou pedir licença Vou deixar aqui Um espaço disponível Também vou voltar Para a atividade que eu estava A gente já estava fora E me desloquei aqui Para fazer essa presença Aqui com vocês Continuarei seguindo aqui Pela internet E vamos juntas aí na luta Um abraço para vocês Peço licença Bela Está certo Vou pedir aí As companheiras Para se aconchegarem Um pouquinho mais Para a gente Dar sequência Aqui à nossa mesa Queria chamar agora Uma brava lutadora Que acho que representa Também Aquelas que vieram Ainda antes Ainda de muitos anos Fazendo a luta Pela desmilitarização Contra o encarceramento Em massa E pela vida Da juventude negra Dona Tereza Presidente da Associação De Amigos e Familiares De Pessoas Em Privação de Liberdade Com a palavra Graça e paz E assim Dias atrás Ano passado Eu estive em uma audiência Aqui Salvo engano Com a Beatriz E eu falei Na audiência Que cada vez Que eu venho aqui Eu me sinto Picada por cobras E hoje Vem o moço Aqui Picar a gente De novo Que coisa Assim É umas pessoas Mal nascidas Não tem Como você definir Essas pessoas Eu não sei O que o cara Imagina na vida dele De comparecer Em uma audiência Onde a gente Está fazendo Uma homenagem Para uma mulher De luta Uma mulher guerreira Uma mulher Preta Lésbica Mãe Favelada E a pessoa Vem para Para jogar Tentar Desharmonizar A história Eles não falam Quem matou Marielle Nem quem mandou Matar Marielle Mas a gente sabe A gente tem isso Muito claro Na nossa cabeça De conhecimento geral Que o público Que eu atuo É o público Prisional E quando matou Marielle Eu estive Em uma inspeção Em uma unidade Prisional E o assunto Dos meninos Foi a morte De Marielle E eu lembro Claramente De um menino Que estava preso Um homicida E ele me dá Assim como se ele A sensação Que eu tive Era que ele Estava lá Acompanhando Aquilo tudo Porque ele me Contava muito claramente Como que foi articulado O crime Como que o crime Foi executado Como que foi feita A fuga Do pessoal E eu fiquei olhando Para aquele menino Assim e falei Mas como que você sabe Aí ele virou E falou assim Porque eu sou maior Do que o FBI Minha inteligência É muito maior Do que a inteligência Desse povo E eu fiquei Impressionada Com aquilo Ele abriu Na minha mente Uma outra forma De enxergar o crime E muito antes Das pessoas Darem nome Ele falou Foi a milícia Que mandou matar Marielle Foi a milícia Que matou ela E precisa investigar Muita coisa Que eles não estão Investigando Porque eles não Querem enxergar E vão fazer De tudo Para não enxergar E foi o que a gente Viu realmente Delegados sendo trocados Pessoas sendo destituídas Para não chegar No verdadeiro Mandante Do crime de Marielle É uma dor Muito grande Quando a gente Perde alguém E aí as pessoas Falam Mas perder É perder Porque nós Perdemos A pessoa da Marielle Física Aqui conosco Mas ela Sempre vai estar presente Porque cada vez Que a gente Se sentir fraca A gente vai pensar Em Marielle E vai se fortalecer De alguma forma Quando a fraqueza Vem A gente lembra De alguma coisa Que ela falou Alguma coisa Que ela fez E aí você fala Pô, eu tenho que ser forte Porque essa mulher Não pode ter morrido em vão Eu tenho que manter firme Porque essa mulher Não pode ter morrido em vão E eles mataram a Marielle Mas a vontade deles É de matar Todas nós Eu brinco Mas isso é muito sério Que tem uma fila Que deve ter umas 200 pessoas Querendo me matar É mais ou menos isso Eu lembro que Na chacina de Varginha Eu fui receber os familiares Na porta do ML de Belo Horizonte E eu fui intimidada Com o fuzil E eu fiquei tranquila Olhando para a cara do policial Eu falei com ele abertamente Você está me ameaçando? Não, eu só estou conversando Com a senhora Eu falei Tá, porque se você estiver me ameaçando Eu vou te contar uma história Tem uma fila De umas 200 pessoas Para me matar Você tem que ter peito Para vir matando De lá para cá E chegar em mim e me matar Ou então você me mata E os caras vão te matar depois Porque não vão aceitar Porque você me matou Você pode escolher Ele ficou sem graça E foi embora E aí as pessoas me perguntam Se a senhora não tem medo? Se eu tiver medo Eu não vou fazer nada Porque todo dia Eles nos ameaçam Todo dia eles me ameaçam Cada coisa que a gente faz E eles ameaçam a gente Usando o nome da Marielle Usando o nome da deputada Andréia Fulano ameaçado Você acha que você é quem? Eu sou uma mulher preta Mãe, avó, favelada Topetuda, atrevida E sem paciência nenhuma Com racista, machista e fascista Eu acho que acabou o tempo Que eu queria conversar com esse povo Sabe, agora eu quero exterminar Não dá mais para conversar Esse povo não tem conversa com eles Eles não entendem Aí eu fui proibida Pelos meninos do cárcere De chamar os outros de FDP Todo mundo sabe o que é FDP Falaram comigo que não Que essas meninas Têm filhos muito bem nascidos E que essas pessoas Que andam me atacando E atacando todas nós São mal nascidas Que é para a gente chamar Elas de mal nascidas Porque elas são tão mal nascidas Que elas são pobres de espírito Elas são pobres de entendimento Elas são escravos de algo Que elas nem sabem o que é Por isso que eu chamei o cara De mal nascido O cara é um mal nascido Porque o que leva um cidadão A vir para uma audiência dessa Para fazer o papelão Que ele fez aqui Porque ficou muito feio para ele Pode até ter ficado feio para mim Eu não estou nem aí Já estou acostumada Com o barraco Mas para ele Deve ter ficado muito feio Praticamente ele foi expulso daqui Por nós mulheres Que não estamos com disposição De ouvir esses caras A nossa luta é grande Ela é Todo dia A gente tem que matar um leão Às vezes dois Às vezes três Todo dia A gente tem que ter resistência Lidar com direitos humanos Não é espaço para covarde Não tem espaço para medo A gente sabe O que nos espera lá na frente Mas a gente crê Que a gente tem um Deus Que nos protege E que não cai uma folha De uma árvore Sem que Deus queira Eu tenho uma fé inabalável Embora eu seja insubordinada Anarquista Tudo que eles quiserem falar Já me chamaram até De terrorista Polícia militar Mas eu tenho uma fé inabalável E eu sei que eu vou morrer O dia que Deus quiser Antes dele querer Eu não vou Eu tenho certeza disso Porque não foi à toa Que ele deu o filho dele Para morrer lá na cruz Por mim Vocês acham que a Marielle Morreu à toa? O que fizeram com ela Foi uma covardia Mas olha quantas Marielle Esse país criou Depois da morte da Marielle Olha o que que essa mulher fez Olha o que que a morte Dessa mulher levantou No meio das mulheres De luta Ela brotou dentro De cada uma de nós Com uma força Extraordinária Porque nenhuma mulher Tem medo de morrer Porque a Marielle morreu Muito pelo contrário A gente tem força para lutar Porque a gente sabe Que ela morreu lutando E é essa força Que tem que nos mover Todos os dias É nessa força Que a gente tem que se agarrar É nessa força Que a gente tem que acreditar E lutar Porque nós mulheres Precisamos parir Um novo Brasil Nós precisamos tirar Da administração do país Pessoas que querem A nossa morte Pessoas que acham Que uma medida de proteção Vai nos dar segurança Não vai Pessoas que acham Que a lei Maria da Penha Vai resolver a questão Da violência contra a mulher Não vai É só um número A gente está lá Só para fazer número Então a gente precisa pensar E avançar E não ter medo Quando você estiver só Chama alguém Liga para alguém Conversa com alguém Perturba alguém Quem me conhece Sabe o tanto que eu perturbo Não é, meninas? Porque na hora que o trem vem Eu falo Espera aí que eu vou ligar Para fulana Porque isso aí Eu não vou passar isso sozinha, não Vou chamar ela aqui Porque se eu dividir O meu peso com ela Nós duas vamos carregar melhor E a gente vai lutando E vai crescendo E vai se desenvolvendo E vai se tornando Essa força Porque eu sei Que vocês são fortes Porque se não fosse Não estava aqui Você não ia deixar Sua casa Sua janta Seus filhos Netos Companheiros Para vir para uma audiência pública Se você não fosse Uma mulher forte Uma mulher de luta Uma mulher disposta A fazer a transformação Desse país Então que a Marielle Esteja sempre presente Nas nossas vidas Marielle Presente Sempre 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 Então devolvo a presidência Que é a André de Jesus Então enquanto a Bela Entrega ali a lembrança Essa semente do girassol Que está continuando a florescer E é também símbolo da Economia solidária A economia do campo Então tem muita simbologia E aí o girassol Vamos ouvir a próxima fala Andréa Andréa Ela é secretária estadual Da secretaria de mulheres E do diretório estadual Do parte das trabalhadoras E dos trabalhadores Obrigada deputada Andréa Cumprimento a todas as mulheres Da mesa Aqui convidadas Presentes E todas as mulheres Da plateia Também em seu nome É muito Muito prazer Eu estou aqui Agradeço o convite E eu queria começar A minha fala Me indignando Com a situação Que aconteceu agora há pouco A gente que está numa mesa Para homenagear a Marielle E falar das violências políticas Que as mulheres sofrem Nesse momento Eu acho que vocês Como deputadas Nós como convidadas E também todas as mulheres Que estão aqui no plenário Se sentiram violentadas Por esse parlamentar Que veio aqui nos ofender Então eu acho que Para além disso A gente discutir A violência política Contra as mulheres É a gente não aceitar Ações como foram Como aconteceram Nesse momento aqui E para começar A minha fala Programada antes Falei sobre esse momento Agora que me senti Realmente indignada Estou até agora Dona Tereza Foi muito aguerrida Mas eu estou com o coração Um sentimento Que começou com uma coisa boa Na primeira No primeiro vídeo De lembrança da Marielle Que vocês mostraram Até emocionada Foi literalmente cortada Pela fala do deputado Que foi realmente ofensiva À memória de Marielle E a todas nós Mulheres que estão aqui Nesse plenário hoje E todas que estão Nos assistindo Pela TV Assembleia Bom No dia 14 de março De 2018 Uma quarta-feira Que a Macaia falou terça Mas foi uma quarta Chuvosa do Rio de Janeiro A vereadora Marielle Franco Foi brutalmente assassinada Com cinco tiros Saindo de uma atividade política Que falava sobre A vida das mulheres O assassinato de Marielle Anderson Expôs para todos nós E a nível internacional A frágil democracia Que nós temos no Brasil E destacou a importância De a gente debater Seriamente dentro do nosso país A violência política de gênero Que ela tem raízes estruturais Na nossa sociedade Que é uma sociedade patriarcal Machista Misógena Racista Homofóbica Tudo isso A gente tem que discutir Dentro da questão Da violência política de gênero A gente tem todos esses recortes Dentro da violência política de gênero Porque o que a Andréia sofre aqui Todas as mulheres parlamentares sofrem Mas ela como parlamentar negra Assim como a Macaé Assim como a Leninha que falaram aqui Sofrem ainda mais Pelo recorte racial também Os espaços parlamentares Eles sustentam e reproduzem Justamente esses padrões sociais De subordinação e dominação Sobre as mulheres E é isso que nós precisamos enfrentar Como os espaços políticos Fossem apenas reservados Para os homens brancos Héteros normativos Como esse senhor que veio aqui nos ofender E justamente por isso Esses espaços políticos Não são só deles Nós, mulheres Em todas as nossas diversidades Precisamos ocupar esses espaços políticos É necessário que a gente ocupe Esses espaços políticos E para falar de violência de gênero Como eu falei antes Ela tem que estar sempre nos recortes Principalmente nos recortes de gênero Raça, etnia e também sexualidade Porque todas nós enfrentamos E Marielle era uma mulher negra Periférica e lésbica E ela sofreu tudo isso em sua vida E sofre ainda hoje Mesmo após a sua morte Pessoas vindo ofender a sua imagem Vindo ofender o seu legado A todos nós Colocadas para todas nós mulheres no Brasil E a gente tem que lembrar Que a violência política de gênero Ela não é um debate atual Ela se expôs muito A partir da morte da Marielle Mas ela é um debate Que acontece há mais tempo Todas as mulheres Que nos antecederam Mulheres como Benedita da Silva Que foi eleita deputada em 82 Que foi da Constituinte Outras mulheres que ocuparam esses espaços Essas mulheres também trouxeram para nós Essas lutas E sofreram com a violência política Que antes não tinha nome Não era dado o nome de violência política de gênero Mas elas já sofriam E a primeira vez que foi falada O termo violência política de gênero Foi na Conferência Regional de Mulheres Da América Latina e Caribe Em Quito Em agosto de 2007 Outros países avançaram No enfrentamento a essa violência Política contra mulheres Mas nós no Brasil Ainda estamos a pequenos passos Como vocês aqui na Assembleia Apresentaram um projeto Mas que no dia 8 de março Esse projeto foi brutalmente Também retirado de pauta E a gente tem que avançar Em medidas legais Que possam proteger as mulheres Que a gente possa lutar Para falar disso Acho que a gente tem que lembrar também Que ainda nós no Brasil Ainda somos subrepresentadas Nos espaços de poder Quanto mais mulheres Ocuparem esses espaços E eu volto a falar Mulheres em todas as suas diversidades Com todas as suas pautas Com todas as suas crenças Possam ocupar esses espaços É a partir daí que nós vamos conseguir mudar Mas 2018 teve um avanço 2022 também teve um avanço Mas ele ainda é pouco Muito pouco Comparado com o número de mulheres Que nós somos na sociedade brasileira E eu acho, deputadas Que a gente tem que fazer um debate muito sério Um debate também com as nossas parlamentares federais Que é da gente avançar Na pauta da representatividade de mulheres 30% não nos cabe mais 30% apenas Desculpe, só um minutinho 30% Só nas cotas De Nas cotas de candidatura Não nos cabe mais A gente quer A representatividade real Nas cadeiras Aqui na Assembleia Na Câmara Federal No Senado Nas câmaras municipais A gente tem que ter representatividade real E a violência política Quando a gente fala dela Ela já começa ali Na candidatura Muitas mulheres São colocadas como laranjas Candidaturas falsas Para poder os partidos Cumprirem as suas cotas De 30% Que não é o que a gente quer mais Nós já superamos esse debate O nosso debate real agora É que a gente tenha 50% nas cadeiras E se a gente não avançar Nesse debate A gente vai continuar Sendo subrepresentadas Vamos continuar Tendo um espaço pequeno Dentro das casas legislativas E vamos continuar Sofrendo violência política Então precisamos Principalmente avançar Nessas pautas E eu queria destacar Alguns dados Internacionais E também nacionais A União Parlamentar Nacional Ela fala que 82% das mulheres No parlamento Responderam Que já sofreram Algum tipo de violência psicológica 44% Dessas mulheres Assim como você, Andréia Foram Ameaçadas de morte Foram ameaçadas de estupro Espancamento Ou sequestro E 26% Das mulheres Responderam Parlamentares Responderam Que já sofreram Algum tipo de violência física Dentro do espaço parlamentar Então esses dados São alarmantes E eu acho que A saída Para a gente Poder conseguir Superar isso É a gente lutar Por mais representatividade De mulheres No Brasil Tem um estudo Do Instituto Alziras Que fala Que esse não é Dos parlamentos É dentro Do executivo Que 53% Das mulheres Prefeitas No Brasil Sofreram Algum tipo De assédio Ou de violência Política Durante o exercício Do seu mandato Então os dados Eles são realmente Alarmantes E a gente precisa Lutar contra isso Diante de toda Essa violência Política De gênero Sofrida Por nós Mulheres Quando queremos Estar nesse espaço De poder Avançar Nos espaços De poder A gente sempre É violentada Acho que cada uma Daqui Que já foi candidata A vereadora A prefeita Qualquer um Desses espaços Já sofreu Algum tipo De assédio Ou de violência Quem já foi candidata Sabe Que isso acontece Desde o momento Em que a gente Coloca os nossos nomes Se calarmos Eu acho que a gente Tem que pensar uma coisa É porque a gente Precisa pensar Qual o sinal Que a gente quer dar E eu acho Que o sinal Daqui hoje Foi bem claro Se a gente Se cala Diante dessa violência O sinal Que nós estamos passando É que está tudo certo Está liberado Eles podem continuar Nos ofendendo Eles podem continuar Fazendo o que fazem Com a gente Se a gente reagir Se a gente enfrentar E punir Principalmente Esses agressores A gente vai dar O recado De que a sociedade Brasileira Não pactua mais Com isso Que a sociedade Brasileira Ela é contra A violência Com as mulheres Então é por isso Que a gente precisa Estar sempre Reagindo ao que acontece Eu queria só citar Dois exemplos Que eu tinha pensado Antes aqui Justamente disso Que a gente Não se calar E a gente Não deixar Que isso aconteça A gente precisa Em todos esses espaços Quando acontece Esse tipo de violência Acionar todas as formas Que a gente puder Para poder revidar Judicialmente Para mim É a forma Que mais funciona Isso aconteceu Comigo em 2018 Em 2018 Eles fizeram Um registro Contra a gente Mulheres do PT Que as mulheres do PT Quando estavam Dialogando com as mulheres Para serem candidatas Elas estavam Na verdade Aliciando as mulheres Para a prostituição E essa Desculpa Eu falei A data errada Foi em 2020 Em 2020 Em 2018 Foi a de vocês As deputadas Em 2020 E aí A gente foi atrás De quem começou A divulgar Essa notícia E a gente Conseguiu Desvendar Todas as postagens Da pessoa que fez E a gente Foi atrás E judicializou Todo esse processo Para conseguir isso Nós entramos Contra o Twitter Contra o Facebook Contra todas as redes sociais Que tem Até a gente Descobrir Quem estava por trás Hoje Essas pessoas Estão sendo Justamente Respondendo Por processo Contra isso Aconteceu isso também Com outras candidatas Nossa Em cidades do interior E uma delas Ela conseguiu Ganhar judicialmente E ela pegou O dinheiro Que ela conseguiu Com a indenização E colocou Na luta feminista Na luta da cidade dela A mesma coisa Eu quero fazer Quando sair A indenização Nossa Em relação Às mulheres Do PT De a gente Colocar A nossa Indenização Na luta Também Então é fundamental Que essas pessoas Sejam punidas Elas precisam ser punidas Do que elas fazem E outro caso Que aconteceu comigo Foi no dia No último ato Do ele não Eu lembro disso Eu fui empurrada Por um homem No ato do ele não Ele passou Socando todo mundo Batendo em todo mundo E uma das pessoas Que ele viu pela frente Fui eu Só que aí eu não parei Corri atrás dele Junto com um monte de gente Que estava no último ato A gente segurou ele Eu perdi o ato inteiro Porque eu fui para a delegacia Fiz boletim de ocorrência Essa pessoa também foi punida Ela teve que pagar Então assim Acho que a gente tem que Mesmo que seja difícil E que todas as ferramentas Policiais Não estejam a nosso favor A gente mesmo assim Precisa ir atrás Então são esses dois casos Que aconteceram comigo Acredito que com as deputadas Com a vereadora Deve ter vários Mas a gente precisa Estar sempre Nesse esforço coletivo De tentar Punir essas pessoas E eu queria Para finalizar Caminhando para o final aqui Destacar a fala Do presidente Lula Hoje Nas redes E falar também Do projeto Que cria O dia O dia nacional Marielle Franco Que é o dia de enfrentamento A violência política Que foi um projeto Apresentado por ele E corre hoje Tramitando E ele fala o seguinte Nas redes dele Hoje ao lado da companheira Aniele Franco Reforcei o compromisso Já afirmado pelo ministro Flávio Dino De somarmos todos os esforços Para descobrirmos Quem matou Quem mandou matar Marielle Franco E eu acho que Pela primeira vez Em cinco anos A gente tem as autoridades A gente tem as autoridades Se comprometendo Em realmente Investigar Quem mandou matar Marielle Franco E para finalizar Eu vou finalizar Com uma frase Da Marielle Franco Assim como ela falava antes Digo que nós Não seremos interrompidas Cuidaremos sempre De nossas mulheres eleitas Que ocupam cargos de poder Obrigada, Andréia Vamos passar agora Para a professora Vitória Vitória Regia Isaú É professora da Faculdade de Educação Da Universidade Estadual de Minas Gerais Vamos nos ater aos cinco minutos Para a gente sobrar tempo Para o povo falar Senão elas vão começar a ir embora E é importante ouvir também Abrir a fala Pelo menos umas cinco pessoas Bem Eu quero saudar todas Todas E nessa saudação Invocar A força de Marielle em nós Eu penso que Nós estamos numa retomada democrática Mas a democracia Ela precisa ser preta Periférica Mulher Senão ela não será E é por isso que nós estamos aqui Muitas Aqui nessa tribuna E eu estou muito feliz De compartilhar Esse espaço Com tantas mulheres Com histórias De força na luta De resistência Que também me fazem seguir Para que a gente também Não se cale Diante dos assombros Que são colocados Inclusive dentro das universidades Eu represento aqui Eu represento aqui Cerca de 0,2% De mulheres pretas Doutoras Sou doutora em educação E eu acho isso um absurdo O quanto que nós somos cerceadas O nosso direito De termos A escolaridade O mais alto nível possível O quanto que as cotas Têm sido sim Revolucionárias E nós precisamos Defendê-las E defender cotas Em todos os espaços Da vida social Como também na política É necessário a gente entender Que não vai ser revertido A história Da escravização Das tentativas Sucessivas De nos calar Sem que nós possamos Realmente alçar O exercício Da nossa voz E dos nossos direitos Aqui chamada Fiquei muito tocada Muito tocada Pela história De Marielle em mim Eu sou uma mulher preta E eu digo sempre Eu sou aquela Que o sistema não matou Fui residente Na favela da Rocinha Durante 26 anos E quero saudar também Aqui Na minha comunidade O povo mineiro Que lá está E que fez história E faz Todos os dias Histórias essas de luta Como de Marielle E de tantas outras de nós Que também sucedem Nessa voz Nosso grito Pela democracia Pela dignidade E pela vida Em meio à pandemia Eu me atrevi A adentrar O espaço literário E vou ler para vocês Também uma poesia Eu penso que a arte Engajada Ela também é uma ferramenta De luta De conscientização De fortalecimento O poema chama-se África em mim Do livro Conexões Afromulheristas África em mim Minha África É aqui Neste meu lugar de fala De onde ressurgi Na favela Que é tida como moderna Senzala Minha África É aqui Na retinta pele Que exala Que desde que nasci Traz-me desafio Num país racista Que se instala Minha África É aqui Na voz de cada pessoa Preta Que não se cala Que canta Sonha E ri Mesmo frente Aos assombros Que o capital Genocida Espalha Nós não seremos Interrompidas A nossa voz Vai ecoar Nessa geração Potente Que nós estamos vendo Também tomar O seu lugar Em todas As instâncias De poder E isso ainda Tem que acontecer De uma maneira Majoritária Eu acho um absurdo Quando falam assim Ah, mas a gente Tem que pensar Nas minorias Nós não somos Minoria Mulheres Não somos Minoria Negros Não somos Minoria E é essa Essa questão Esse paradoxo De sermos Maioria E em espaço De poder Sermos minoria É que nós temos Que virar Nós temos Que virar Esse jogo E aqui Então terminando Porque são cinco minutos Eu sei que A nossa presidenta Querida André de Jesus Que me convida E é sempre Um prazer enorme Me desdobrar Em tantas Em tantas questões Que nós mulheres Enfrentamos Eu Uma mulher mãe De três E aqui saúdo também Meus três filhos Que me dão força E substância Para estar aqui Gabi Iza e Lucas Muito obrigada Pela compreensão De vocês Bem Então finalizando Eu quero aqui Deixar meu canto Que também é um grito E um grito Que se faz Artístico Através Olha que atrevimento Cantar uma canção Imortalizada Na voz De Elza Soares E eu penso Que é assim A gente precisa Sensibilizar as pessoas A estar Irmanadas conosco Na luta Muitas vezes A gente precisa Gritar Quando o nosso Espaço Ele é Cerceado Como aconteceu Hoje Eu estou indignada Também Quero dizer isso Nós não nos calaremos Nós não vamos baixar A nossa cabeça E é isso Exatamente Que incomoda Mentes ainda Colonizadas Escravocratas Não é? Doentias E nós vamos continuar Incomodando Eu quero agradecer Muito a coragem De André de Jesus Essa mulher Que nos inspira Bela Gonçalves Também Outra gigante Na luta conosco E tantas outras Parlamentares Que aqui estão E muitas outras Que virão Bem Fazendo então O Nejuz Esses cinco minutos E professor fala muito Professoras falam muito Eu vou aqui Me ater ao tempo E cantar esse pedacinho De canção Que eu deixo aqui Como reflexão Para vocês Mil nações Moldaram Minha cara Minha voz Uso para dizer O que se cala Ser feliz Num vão Num tris É força Que me embala O meu país É meu lugar De fala Não nos calarão Essa casa É sim O nosso lugar De fala Obrigada, queridos Linda demais Voz potente Vamos seguir aqui Eu vou chamar agora A Wanderleia Para trazer sua contribuição Enquanto isso Eu e a Bela Vamos aqui Abraçar a Vitória Wanderleia Está com você Onde está o nome Da Wanderleia Não está aqui Wanderleia Reis de Assis Wanderleia Reis de Assis Núcleo de negros E negras Indígenas Rosa egípcia Do Partido Socialismo e Liberdade Obrigada Boa tarde Pessoal Apesar de todas Interpeles aqui hoje A gente segue Fortalecidas Isso é muito importante Para nós O 14M Para nós Hoje É uma data Que vem sendo Ressignificada Para todas nós Por isso Apesar De todas As dores Que nos atravessaram Os traumas E a violência Daquele 14 de maio De março De 2018 Nós sabemos E não temos dúvidas Que apesar Da Marielle Não estar mais hoje Aqui ao nosso lado Ela continua presente Em cada uma De nós Essa foi a fala Repetida aqui O tempo inteiro E é a fala Que a gente tem Ouvido em todos os espaços Porque isso é uma realidade A Marielle está presente Em todos os espaços De luta Ela está presente Em cada uma Das leis E projetos Aprovados hoje Por nossas deputadas Que estão aqui Nossas vereadoras Parlamentares Que travam a luta Principalmente Pelos direitos humanos Pelo direito Das mulheres Pelo direito Da população LGBTQIA+, Pela juventude negra Viva E pelos seus territórios Então por isso Nós não temos dúvida Que nós estamos Eternizando a Marielle Em nós Não pelo feminicídio Pelo feminicídio político Que ela sofreu Nós estamos Eternizando a Marielle Em nós Pela sua pauta Pelo seu legado E por tudo Que ela representa Para cada uma de nós Eu gosto de lembrar também Que aquele dia 14 A Marielle Como já foi citado aqui Ela estava no encontro Jovens negras Movendo estruturas Aquelas jovens negras Que estavam lá E tantas milhares Que foram surgindo posteriormente E cada uma de nós Aqui presente Nos tornamos Semente de Marielle E isso é muito importante Porque a Marielle Com isso Ela fortalece A nossa luta Ela nos dá força Para seguir E acreditar E apostar Na importância que tem Todo o trabalho Que cada uma de nós Desenvolve aqui Desenvolve nos nossos territórios Desenvolve nas escolas Que atuamos Nos espaços Que atuamos Ela vive também Além de fortalecer As nossas pautas Uma das causas Que para nós É tão cara E por isso Eu acho importante Estar refletindo Sobre ela E acredito Que foi o tempo inteiro É contra As graves violações Dos direitos humanos A gente sabe O tempo inteiro Que tem sido Uma luta cotidiana Isso Se a gente parar Para pensar Que hoje Foi criado O dia Marielle Franco Contra a violência Contra as mulheres Contra a violência Contra as mulheres Contra a violência Contra as mulheres Na política E a gente Vivencia Dentro do parlamento Dentro das instituições Situações como essa Que a gente viu Aqui agora Situação como a que A professora De Brasilândia Sofreu Com o estudante Que deu a ela De presente No dia 8 de março Professora negra Vitória Deu a ela Um pacote De bombril De presente No dia 8 de março Hoje Duas companheiras No shopping Do Leroy Merlin Em contagem Foram buscar Uma mercadoria Como foi comprada Pelo PIX Ao sair com as caixas Duas mulheres negras Educadoras Foram barradas Pela segurança Do shopping Então essas violências Que nos atravessam Elas são muito pesadas E é por isso Que todos os dias A gente tem que estar Se reinventando Dona Tereza Falou muito A questão do medo De não ter medo Eu tenho muito medo O medo Não me paralisa Acredito que o medo Não paralisa Nenhuma de nós Mas como Macaé disse O medo É muitas das vezes De você não voltar Para casa Para reencontrar Seus filhos Para reencontrar Seus pais Seu companheiro Ou sua companheira E é por isso Que essas dores Que nos atravessam Elas precisam ser Trazer marcadores Para que a sociedade Se indigne com isso Cada um desses homens Que estavam E estão aqui hoje Que peguem esse recado Nós vimos naquele momento Como que os homens Se aproximam E vão para cima Tentando nos intimidar Com os seus corpos Inclusive E isso não pode ficar assim Tanta violência cotidiana E quando a gente está Num espaço desse A gente ainda tem que Reviver isso Que a gente passa Em todos os momentos Para concluir André Até por causa do tempo mesmo A luta de Marielle Pelos espaços De representatividade Democrática Nos desafia A desarticular As estruturas racistas Dessa sociedade patriarcal E isso para nós É muito importante Por isso Nós temos que seguir Denunciando Denunciando A condição Da feminina negra E a violência Genocida Global Patriarcal Que todos nós Temos vivido hoje Eu quero agradecer Quero pedir desculpas Ao meu filho Eu não achei Que ele ia viver Isso aqui hoje É porque ele me perguntou Se o inominável Lá de Federal Lá de Brasil Estaria aqui Falei Não Aqui não tem isso Não Aqui é a Comissão De Direitos Humanos Vai ser tudo bem E ele tem 16 anos Desculpa, Gabriel É, Gabriel Você veio somar aqui Com a sua mãe Da energia Para a gente Estar sempre blindada As trincheiras Não foram apagadas Com a abolição A lei existe Garante A gente direito à fala Mas nós estamos Ocupando o lugar Ainda lentamente Somos quatro Aqui na casa Agora Precisa de mais Mulheres negras Para a gente Normatizar Os nossos debates Aconteceram aqui na casa Sem ser feridas Mas infelizmente São feridas Cotidianamente Obrigada A Wanderleia Que sugiro A Bela A gente adiantar Também A entrega Das lembranças Para a gente avançar Agora vamos ouvir A Tainá Tainá Rosa Tainá Rosa Mulheres negras Decide E do comitê Marielle Vive Oi gente Boa tarde É engraçado Porque assim Eu vou começar Pela pior parte Que a pessoa Dispende o tempo dela Da energia dela Para vir incomodar O alheio É muita falta De serviço Também Enfim Isso na verdade É a tônica Do parlamento brasileiro Eu sou Tainá Rosa Já tenho Alguns anos Caminhado Numa dupla função Uma é de ser técnica Iluminadora Trabalhar com backstage Aqui E aí eu salto também Os trabalhadores da casa E a outra É discutir Política Fazer política E mais do que isso Reivindicar A participação De mulheres De mulheres negras Na política institucional Muito se falou De dados Aqui Eu não vou me alongar Mas só um dado Bem complexo Assim E que Dialoga muito Com o Marielle É que nós Mulheres negras Somos Mais de 28% Da população brasileira Nós somos O maior grupo Populacional do país Numericamente falando Somos o maior grupo Usuário do SUS Do transporte público Em contraponto Somos só 2% Do parlamento brasileiro Nas casas legislativas E quando esse dado Chega no executivo Prefeitas Governadores A porcentagem É bem menor Isso Para além de um dado Perverso É também sintoma social Da raiva Do ódio Em que a população brasileira Dispensa para a gente Quando Eu tive notícia Da assassinato Da Marielle A gente estava chegando Em Salvador Estava pousando Lá com o Sida E aí Eu fui pedir um Uber Tomei um susto A gente estava chegando Para o Fórum Social Mundial E naquele momento A gente tinha uma alegria Muito grande Porque ao contrário Da que a gente Tem falado Não foi a morte De Marielle Que impulsionou A participação De mulheres negras Na política O fenômeno Que elege ela Como uma das vereadoras Mais votadas Da história do país Elege a Aura Carolina Aqui A vereadora Até então Mais votada Da história Elege a Talíria Também Como uma das mais votadas Em Niterói Na verdade Ele cessa Com a morte Da Marielle Isso é óbvio A gente não tem Que ter medo Como diz Dona Tereza Nossa grande mestra Das mestras Das mestras Mas atravessa Quando eu falei Com minha mãe Que eu ia ser candidata Ela falou assim Pelo amor de Deus Não mexe com isso Não, minha filha Eles estão matando A menina A gente não tem proteção Parte da família Mora na favela Polícia incomoda Todo dia No México Isso não E percorrendo O caminho Eu fui candidata Numa chapa coletiva Duas vezes Foi interessante A primeira vez A gente foi ameaçada De morte Numa plenária Com criança E a gente não E a gente não quis Tratar disso De maneira Muito publicizada Com medo De mais violência O Ministério Público Assumiu a causa Essa causa Através da Comissão De Mulheres Presidida Pela Andréa Jesus A deputada Andréa Jesus Chegou a cobrar O Ministério Público E até hoje Nenhuma ligação Acerca do caso Cobrança Porque foi uma plenária Virtual Do Google Omite nada Eu estou dizendo Que a nossa plenária Virtual Com crianças Foi invadido Por cinco pessoas E elas Eram ráteres Você entrava e saia A gente tirava Você entrava e saia E eu fui ameaçada De estupro De morte Discutindo O tema era Cidade e o tamanho Das crianças Era um negócio Muito lúdico Esse é um caso E vários aconteceram Ao longo dessa caminhada Na campanha-veriança No ano passado A gente sai de novo A nossa chapa coletiva Chamou Mulheres Negras sim Porque não está dado Para a gente o tempo inteiro E no lançamento Da nossa campanha A gente fez Um lançamento Num teatro Aqui no bairro Floresta E a gente contou Com a participação De pelo menos 30 policiais Na porta armados De novo A gente faz denúncia Fica ao Léo Quer dizer Tem todo um recado Dado aí Para a nossa não participação E colabora diretamente Para que o parlamento Seja masculino Branco Extremamente racista E mais do que isso Se a gente não está Se a nossa participação O nosso corpo Carioca Até fevereiro Desse ano De 2023 Cinco anos Depois da morte Já investigado É declarado Que ele é assassino Ele continuou Vinculado A PM Carioca E assim Parece absurdo isso E o motivo Pela Pela baixa dele Enquanto PM Não foi A sacerdata da Marielle Foi um caso De contravenção penal Ligado ao bicho Um outro dado Super complexo também Que está aí Para a gente digerir Pensar o que é isso Que recado Que é esse É que ele recebeu O salário Por mais de dois anos Oito mil reais Por parte do Estado brasileiro A morte da Marielle O assassinato dela Tem alguns E aí Dona Dona Tereza Deve saber melhor Do que eu Porque os meninos Têm uma ciência Ela tem uma ciência Criminal Perversa por trás Bastava Um tiro Para acabar com a vida Mas eles descarregam Porque não é a morte Pela morte É a morte pelo ódio Pela LGBTfobia Pelo racismo Eu vou descarregar Porque tem imbuído De morte A outra coisa É a participação De grupo paramilitar É o Estado brasileiro Na figura da polícia militar Depondo Como uma parlamentar eleita A pessoa que tentou Desqualificar A audiência Aqui mais cedo Uma das coisas Que ela usou Foi a localidade Dos votos da Marielle Isso é absurdamente ridículo Porque ela é uma parlamentar Com os maiores votos Da história do país E aí desqualificar O nosso voto A nossa existência Está lá E uma coisa ele não falou Que o território É comandado por milícia Enfim Estamos juntas É dia de luto De luta A gente sabe gritar Como eu gritei aqui Sabe ser firme Sabe peitar A política E em nome Disso tudo Que a gente está fazendo aqui Para fechar esse dia Eu queria dizer Que nem um passo atrás Contra o racismo Contra o machismo Por Marielle Mas também Por Dona Tereza Por Andréia Por Bela Por Isa Por Cida Pela Leninha Do Norte de Minas Pela Ana Paula Que é da Leste Pela Macaé A gente vai avançar Apesar deles Eles vão gritar Fazer videozinho No TikTok Mas a nossa existência A nossa luta política Ela parte da verdade Da vida Por isso que a gente Não tem medo De discutir legalização Das drogas Não tem medo De discutir o aborto Não tem medo De apontar o dedo Igual a Dona Tereza Que falar Não, você não vai falar E não vai mesmo não Gente Em todos os lugares Eles vão ser silenciados Porque nós não vamos tolerar a violência Vamos juntas Por Marielle Mas por todas nós também Isso aí Tainá Obrigada Vamos passar agora A palavra para a Isa Lourenço Vereadora de Belo Horizonte Oi Está rolando E eu vou pedir licença Passo a presidência também A deputada Bela Gonçalves A gente também Já tinha marcado Um outro encontro Uma live aí Aí as deputadas já foram E eu ainda estou aqui Garantindo o espaço E as escutas Peço desculpa aqui Se cida falar Bela Eu vou ouvir depois Aí a gravação Doutora Samanta Que já é uma companheira Longa data aqui A Defensoria Pública Sempre muito presente No debate da violência Contra as mulheres E aí eu sigo lá Para essa outra agenda Que está já O pessoal está segurando Lá um tempo para mim Mas sinta-se em casa A gente vai trabalhando Passo a passo E garantindo os espaços Espaço de fala E a gente segue aqui Resistindo E com muita sabedoria Inteligência emocional Vamos seguir juntas Quero aproveitar André Começar Dizendo para você Para a Bela Que tenho muito orgulho De vocês Muito mesmo Viu? Porque estão aqui Enfrentando Aqui na casa Para a gente criar a medalha Marielle Franco Para os defensores Defensores de direitos humanos Que a Assembleia Ela já indica várias medalhas Já tem aqui resoluções Leis do Estado Inclusive a gente Os parlamentares As parlamentares recebem Mas são medalhas Muitas vezes Associadas A grupos Bandeirantes E nós queremos Trazer uma identidade Vou fazer crítica Mas nós queremos Trazer a identidade Do povo mineiro Para essas medalhas Então nós protocolamos Hoje um projeto De resolução Para criar A medalha Marielle Franco De direitos humanos A gente quer Ainda ampliar Essa medalha Para atender Outros grupos Também do campo Dos direitos humanos Mas a gente já dá Esse pontapé inicial E eu queria registrar Nesse momento aqui Obrigada Uma palavra, Isa Obrigada Bom, comecei Agradecendo E dizendo Que tenho muito orgulho De Bela e de Andréia Por também Apesar do enfrentamento Aos canalhas aqui Na Assembleia Legislativa Não deixaram Que esse dia de trabalho Na Assembleia passasse Sem lembrar de Marielle E essa audiência É muito importante Eu falei isso na Câmara E eu repito aqui Que nenhuma casa Legislativa brasileira No dia de hoje No dia 14 de março Pode seguir os seus trabalhos Normais Sem se lembrar De Marielle E sem dizer Que meia década É tempo demais Meia década É tempo demais Para a gente não saber Quem mandou matar Marielle Meia década É tempo demais Para aqueles que insistem Em tentar matar O legado de Marielle E eu me pergunto Quando vejo Esses racistas Machistas Vindo aqui Deturpar A história da Marielle Eu me pergunto Quem eles querem proteger Algumas horas depois Que a Marielle Foi assassinada Um monte de mentiras Sobre ela Começou a ser disseminada No Brasil Inclusive Pelo ex-presidente Da república Que é vizinho Do cara Que apertou o gatilho Um monte de mentiras Por eles Começaram a ser disseminadas E a gente precisa saber Quem eles estão querendo proteger Mas enquanto eles querem proteger Os verdadeiros bandidos Os milicianos Nós vimos aqui hoje Que tem muita mulher Que como disse a dona Tereza Com uma força extraordinária Disposta a colocar Esses fascistas Para fora Para fora da Assembleia Para fora do nosso país Porque o lugar deles Não é aqui Temos muitas mulheres Com força extraordinária Como a Daniele Que mandou um vídeo Aqui para a gente Irmã da Marielle Hoje ministra dos direitos humanos Disposta a reconstruir Esse país E acho muito importante A gente As últimas ações Do governo federal Que foi no dia 8 de março Estabelecer O dia nacional Marielle Franco Infelizmente Não é Bela Nós tivemos Nós protocolamos Esse projeto Do dia municipal Marielle Franco Em Belo Horizonte Que foi ridiculamente Rejeitado Na Câmara Municipal Mas que vai ser aprovado No Congresso E nós vamos ter O dia nacional Marielle Assim como temos agora A reabertura De um inquérito O esforço Da polícia do Brasil Para descobrir Quem mandou matar Marielle E nós vamos descobrir Quem mandou matar Marielle Ou não sairemos Das ruas E aliás É importante Que se diga Nós não fazemos Um minuto de silêncio Pela Marielle Muito pelo contrário Nós ocupamos Parlamento Pela Marielle Nós aprovamos Até hoje Cinco anos Após o assassinato De Marielle Nós aprovamos Projetos de lei Da Marielle Nós ocupamos As ruas Nós ocupamos Os espaços públicos Pela Marielle E não vamos descansar E não vamos parar De gritar Enquanto não tivermos Justiça Por Marielle Então, companheiras Não vou me alongar Aqui porque Hoje foi um dia Intenso de atividades Temos um festival Março Por Marielle E Anderson Na cidade Com atividades Que envolveram Aqui a Assembleia A Câmara Municipal As ruas da cidade Daqui a pouco Vamos descer lá Para o viaduto Santa Tereza Para terminar Com o nosso palco aberto Mas que bom Que Belo Horizonte Se somou Às cidades Do Brasil inteiro Demonstrando Que aqui Tem resistência Tem resistência Feminista Antirracista Para construir Uma democracia De fato No nosso país E essa democracia Só vai ser Plena Se a gente souber Quem mandou matar Uma vereadora eleita E se a gente conseguir Acabar Com a violência política No Brasil Não dá mais Hoje Na Câmara Municipal A professora Marlise Fez um chamado Para que a gente Construa uma rede De enfrentamento À violência política Assim como nós Precisamos De uma rede Para enfrentar A violência Que a mulher sofre Principalmente A violência doméstica Nós precisamos Também construir Uma rede Para enfrentar A violência política Porque não dá mais Para as nossas mulheres Continuarem se sentindo Desprotegidas Nas casas Legislativas brasileiras E eu espero que a gente Consiga construir Uma rede forte Para que nenhum grito A mais Contra uma mulher Seja tolerado E para que a gente Faça o que a gente Fez aqui hoje Expulse os machistas Machistas Racistas Não passarão Não passarão Marielle presente Na nossa luta Marielle presente Sempre, Isa E acho que destacar Dizer que eu também Tenho muito orgulho Dessa Gabinetona BH E dizer que Nesses cinco anos Não teve um ano Sequer Que a Gabinetona Junto também Com o Comitê Marielle Vive Não organizaram Atividades de homenagem A Marielle Teve pandemia Teve homenagem Teve várias outras coisas Teve homenagem Então é muito bonito Ver que a organização De mulheres Mantém viva A memória E a luta da Marielle Para a gente avançar E de fato Constranger Constranger Da forma como Tem que ser constrangido Esses que insistem Em falar grosso Em gritar com mulheres Mas não apresentam propostas Para o nosso povo Para a maioria do nosso povo Vou passar então Para minha querida companheira De Gabinetona BH também A Cida Falabella Salve mulherada Salve todos que estão aqui Todes Que honra Que alegria Estar aqui Sabe o que eu queria mesmo? Que a Marielle Também estivesse aqui Eu queria que a gente Não precisasse Estar dizendo Que ela foi embora Apesar do legado enorme A presença da Marielle Era uma presença solar Vulcânica Incrível Era impossível Estar junto De Marielle Sem ser arrebatada Arrebatadas Pela força dela Eu tive essa sorte De ser eleita Junto com ela Na primavera feminista Do pessoal A bancada de 11 mulheres Estarmos juntas Em alguns encontros Que para mim Foram marcantes Não esqueço Da Marielle Dizendo Sobre favelizar A política Aquela mulherona Forte Maravilhosa Muito Com uma luz Mesmo Muito grande Uma certeza Muito grande Do que era o papel dela E a Marielle Enche a boca Para falar A gente tem que Favelizar a política E dizia De tantas coisas E tanta linguagem Que a gente Estava também Começando A conhecer Porque a gente Também participou De um movimento De inovação política Com a Gabinetona Com as muitas Com o pessoal E foi um momento Assim esplendoroso Para nós Assim como Foi uma Foi um golpe Muito duro Receber a notícia Da sua morte Mas a Áurea Carolina Fala uma coisa Miraram a Marielle Mas não imaginavam Que eles estavam Terminando Quando eles fizeram Esse trabalho Eles não estavam Terminando com uma vida Eles estavam mirando Num alvo Que era muito mais amplo Era uma legião De mulheres Era uma legião De ideias Que eles alvejaram E ideias Não morrem Não podem ser Atravessadas por tiros Nem por cinco tiros E assim As ideias da Marielle A forma dela Fazer política Se multiplicaram E é por isso Que o símbolo É um girassol Porque no miolo dele Já tem todas as sementes Que espalhadas No vento Se transformaram Nessa lufada Ainda de esperança A gente queria Que a Marielle Continuasse aqui Porque com a força dela Ela expulsaria Esse cara aí Que fez isso aqui Assim como nós fizemos Ela não deixaria Que ele continuasse falando E interrompesse A fala dela Como nenhuma de nós A Marielle Juntou no seu mandato Uma inteligência política Muito especial Porque ela traz Uma formação Legislativa Muito sólida Já estava trabalhando Ali no parlamento Há muito tempo E uma atuação Territorial Marcada pela luta Pela defesa Da luta das mulheres Sobretudo negras Da juventude periférica Pela luta LGBT E essa forma Da Marielle Trabalhar ali Contaminou Todos nós Contaminou Da melhor maneira O culpa política Que a gente realizou aqui E também Foi uma semente Para a cidade sem medo Que está É uma construção Que está Em vários países Da América Latina E por todo o mundo A Marielle Falava Ela tinha também Teatro legislativo Teatro do Oprimido No mandato dela Isso foi uma das coisas Mais bonitas Que nos aproximou Também Aproximou A Marielle Da Gabinetona E entre Suas inovações Políticas Os seus projetos A gente tem a honra De ter assinado juntos O dossiê Das mulheres Inspirados No dossiê Da mulher carioca Que está aprovado E agora Em fase de regulamentação Que é um projeto Que busca dados Qualificados Para a gente Investir Nas políticas públicas Contra a violência Contra as mulheres Então tem uma coisa Muito importante Que a Marielle fala As práticas dela São poéticas e políticas Ela fala Diversificar Não uniformizar Ampliar Não limitar Honrar Não apagar Coletivizar Não individualizar Puxar E não soltar Escancarar E não encastelar Cuidar E não abandonar Então eu queria dizer Sobretudo aqui Para a dona Marinette Para a Aniele Para a Luyara Escolha essas mulheres Aqui Para dizer Que nós honraremos A memória Da sua filha Sua irmã E sua mãe Marielle Franco Ela está em nós Porque nós temos Um compromisso Com a vida E por um novo Brasil Que será comandado De uma forma Completamente diferente Dessa Dessa política de morte Desses últimos anos A memória de Marielle Nos guia Todos os dias Agradecer Bela Agradecer Andréia Todas as mulheres Que estiveram aqui Nessa mesa E a minha companheira Isa Lourença Com quem construo Na Câmara Todos os dias E também lutamos Contra as violências Diárias Que são destinadas A mulheres Que como nós Têm a coragem De ocupar esses lugares Porque a gente Não está sozinha Marielle Franco Presente Presente Hoje e sempre Dando sequência Então A nossa audiência pública Temos aqui Algumas pessoas inscritas Também Aproveitar para saudar A presença da Miriam De Luízes E do povo de Luízes Quilombo Aqui em contexto urbano Queria passar Para a doutora Samanta Que é Para Só um minutinho Doutora Samanta Vilarinho Melo Alves Que é coordenadora Do Núcleo de Defesa De Direitos da Mulher Em Situação de Violência Da Defensoria Pública De Minas Gerais Obrigada Bela Eu agradeço O convite Que você me fez Para participar Da audiência pública De hoje Cumprimento Todas as mulheres Na mesa Na sua pessoa E também Eu preciso dizer Que é uma alegria Para mim Dividir essa fala Com todas as mulheres Fortes Mulheres da política Mulheres deputadas Mulheres vereadoras Mulheres da sociedade Mulheres da luta Em sua grande maioria Mulheres negras Que estão ocupando Seus espaços de fala Em todos os locais Então quando a deputada Andréia me diz Que o poder público Fica por último Eu acho que ela está Coberta de razão Eu preciso ouvir vocês Primeiro Vocês têm muito mais Lugar de fala Do que eu Eu gosto de fazer Começar minha fala Com uma autodescrição Para garantir que essa fala Seja o mais inclusiva possível Para as pessoas Que nos assistem Pessoas com baixa visão Ou alguma forma De deficiência visual Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher cis heterossexual Eu sou lida como branca no Brasil Eu tenho 42 anos Tenho cabelos pretos Com diversos fios brancos Em razão da idade Na altura dos ombros E eu estou usando Uma blusa laranja Uma blusa sem manga E eu gosto de falar também Dessa cor laranja A cor laranja Ela foi eleita pela ONU Como sendo o símbolo Do fim da violência Contra meninas e mulheres Em tempos de calamidade Então também foi uma escolha Proposital Na audiência de hoje Também estou com o símbolo Da Marielle Justiça por Marielle Que é a nossa grande homenageada Do dia de hoje E também ela é símbolo Daquilo que eu vou falar agora Que é a violência política de gênero Então é muito importante Que a gente entenda Que a baixa representatividade De mulheres na política Ela está muito atrelada À violência política de gênero A gente não pode exigir Que mulheres se submetam A essas práticas Algumas delas A gente viu até hoje mesmo E tem visto durante o mandato De vocês Então a gente não pode exigir Sobretudo aquelas mulheres Que são as mulheres negras Que são as mulheres lésbicas As mulheres transgênero Elas já lutam Com outras formas de opressão Além do machismo Tem o racismo Tem a lesbofobia Tem a transfobia São todas opressões sistêmicas Em sobreposição Então, obviamente Enquanto a gente tiver Uma sociedade desigual Uma sociedade sexista Uma sociedade em que O lugar do homem Represente poder E o lugar da mulher Seja de submissão Classicamente No espaço público Ela não é Não é acessível Não é aberto Para essas mulheres Enquanto a gente tiver Essas opressões A gente vai ter Menos mulheres na política E menos representatividade Então é para isso Que a gente está aqui hoje A gente está aqui hoje Para pensar a respeito Desses fatos E para tentar fazer algo Para mudar esse cenário E eu vejo que O caminho está sendo Muito bom Está sendo muito frutífero Por tudo que já aconteceu Aqui hoje Eu trouxe também Uma pesquisa Que eu achei muito interessante Que ela foi realizada Com base nas eleições de 2020 Ela foi feita Pela revista As Mina Não sei se vocês chegaram A ver essa pesquisa Mas eu achei ela Muito interessante Ela foi feita A partir de 123 candidatas A prefeitas e vereadoras Elas foram monitoradas E também 93.335 tweets Foram coletados Então, nessa pesquisa Nessa abrangência 11% desses tweets Eles tinham termos ofensivos 11% Quais eram os termos Mais utilizados Para ofender Essas candidatas Comunista Pepa Porca Burra Ridícula Falsa Louca Vagabunda Idiota Hipócrita Maconheira Amante Mentirosa Imbecil Jumenta Pense que eram mulheres Que estavam candidatas Que estavam se candidatando Bem Quando a gente fala De ranking Dessas candidatas Mais atacadas Na pesquisa A pesquisa Identificou Três mulheres E aí a gente vai ver Que não tem muito a ver Com a questão partidária Ou a orientação ideológica Dessas mulheres Então, uma candidata Mais à direita É a Joyce Hesselman Os comentários foram feitos Sobre o peso dela Sobre a forma como ela fala E também o tom de voz E olha que é uma candidata À direita Candidata à esquerda Manuela Dávila Todo mundo deve ter acompanhado Ela foi assediada moralmente Por ser de um partido comunista Outra candidata à esquerda Benedita da Silva Ela foi atacada Com conteúdo racista Então, a internet Ela é um espaço Que é bom Para democratizar o conhecimento Mas também na política É um espaço Para se praticar Violência política De gênero Contra as mulheres Porque o anonimato Protege As pessoas que escrevem Palavras que causam Impacto real Na vida das mulheres Elas acham Que elas estão protegidas Atrás de uma tela De computador Então, elas podem falar O que elas bem entenderem Elas escrevem O que elas bem entenderem Então, são ameaças De estupro Gente, ameaças de estupro De causar mal A família da candidata Comentários sobre a sua aparência Ou o modo de se vestir São comuns Durante as campanhas eleitorais Mas aí a gente pensa assim Ah, não Mas isso então É só durante a campanha Não é? Depois que a mulher assume Que ela é eleita Aí acaba É? É, né? É assim Não é, gente? Não é, não? Não é Infelizmente, não O racismo e o machismo velados Eles continuam atuando Mesmo depois da obtenção Do cargo político As mulheres Sobretudo as racializadas Elas precisam impor Os seus pensamentos Elas precisam provar Serem capazes Iguais A todo o tempo Caso contrário Elas vão ser relegadas A posições de subalternidade Elas vão ser invisibilizadas Então, por isso É tão valoroso Que a gente tem aqui Que já falaram para a gente A deputada Leninha Como primeira vice-presidenta Da Assembleia Nunca houve uma mulher Primeira vice-presidenta Nunca houve uma mulher negra Primeira vice-presidenta Então, o quanto isso é representativo Também temos a deputada Andréia Na presidenta Da Comissão de Direitos Humanos Como isso é importante Além da deputada Ana Paula Na presidência Da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres Então, é muito importante Que esses espaços Sejam ocupados por elas E, mesmo assim A chance de elas sofrerem violência É muito grande Como vocês acompanham Diariamente nos noticiários Então, é muito importante dizer Que existe um viés de gênero Quando a gente fala De violência política É de gênero Não é ideológica É suprapartidária Essa violência Que as mulheres sofrem Então, a gente não pode naturalizar O ato que envolve uma mulher De quem discordamos ideologicamente A gente precisa Frontalmente Sermos contrárias A qualquer forma De violência política de gênero Contra qualquer mulher Ainda que a gente não concorde Com as convicções políticas E ideológicas dela E, por fim Eu trago aqui também A Lei 14.192 de 2021 Ela foi promulgada No dia 4 de agosto de 2021 E ela traz A violência política de gênero Uma lei federal Ela vai estabelecer normas Para prevenir Para reprimir Combater a violência política Contra as mulheres Dispõe sobre os crimes De divulgação de fato Ou vídeo Com conteúdo inverídico No período de campanha eleitoral Criminaliza a violência política Contra as mulheres E assegura a participação De mulheres Em debates eleitorais Proporcionalmente Ao número de candidatas Às eleições proporcionais Então, assim Está resolvido? Resolveu a nossa vida? Não O caminho ainda é muito longo Mas é um primeiro passo Melhor termos essa lei Do que não termos Nenhum tipo de legislação protetiva É isso É uma honra Para mim estar aqui Novamente com vocês E Marielle Presente Bom, gente Que convidadas Que dia Que luta Que a violência política De fato Possa encontrar Caminhos Legislativos Do Estado De proteção Porque A forma como Hoje Aqueles Que muitas vezes Não têm propostas políticas Tentam crescer Em cima da violência política Não pode ficar Sem responsabilização Não pode ficar Sendo minorizado Sendo ridicularizado Inclusive Como a gente já viu Tantas vezes acontecer É preciso que a gente Tome providências E essas providências Só vão acontecer Quando as mulheres Nas suas diversidades Ocuparem os espaços De poder e de política Queria chamar aqui agora Para fazer a fala A Miriam A Prígio Que é do Quilombo de Luízes E depois dela A Neia Que é a Agente Comunitária De Saúde De Betim Que é do Quilombo de Luízes Boa noite Um salve a todas Um salve As nossas ancestrais Eu sempre Saúdo os meus ancestrais Mas hoje é um dia Diferenciar Hoje é dia de Saudar as nossas ancestrais E todas as mulheres presentes Doutora Samanta Foi minha professora Lá na Defensoria Pública E tantas outras Que passaram por aqui Que são nossas velhas Companheiras de militância De luta De embates Eu sou quilombola Professora Historiadora Rainha Reinadeira Também Então a gente está à frente A gente sempre fala Dessas várias identidades Para dizer Do quanto a gente está à frente De várias lutas Eu queria especialmente Agradecer Por estar aqui hoje Acho que a morte da Marielle Realmente não foi em vão Lembro que no dia da morte dela A gente estava numa reunião No Ministério Público E aí eu dizia Para o procurador Que a gente antecipasse E corresse mesmo Com aquela reunião Porque estava tendo Uma manifestação Na Na praça da estação E eu dizia Eu estou arrasada E ele virou para mim E falou Porque é a sua história Não é, Miriam? A história da Marielle É muito Da minha própria história De vida Que estão ocupando Seus espaços de fala Em todos os locais Então quando a deputada Andréia me diz Que o poder público Fica por último Eu acho que ela está Coberta de razão Eu preciso ouvir vocês primeiro Vocês têm muito mais Lugar de fala do que eu Eu gosto de fazer Começar minha fala Com uma autodescrição Para garantir que essa fala Seja o mais inclusiva possível Para as pessoas que nos assistem Pessoas com baixa visão É uma escolha proposital Na audiência de hoje Também estou com o símbolo Da Marielle Justiça por Marielle Que é a nossa grande homenageada Do dia de hoje E também ela é símbolo Daquilo que eu vou falar agora Que é a violência política de gênero Então é muito importante Que a gente entenda Que a baixa representatividade De mulheres na política Ela está muito atrelada À violência política de gênero A gente não pode exigir Que mulheres Se submetam a essas práticas Algumas delas A gente viu até hoje mesmo E tem visto Durante o mandato De vocês Então a gente não pode exigir Sobretudo aquelas mulheres Que são as mulheres negras Que são as mulheres lésbicas As mulheres transgênero Elas já lutam Com outras formas de opressão Além do machismo Tem o racismo Tem a lesbofobia Tem a transfobia São todas opressões sistêmicas Em sobreposição Então, obviamente Enquanto a gente tiver Uma sociedade desigual Uma sociedade sexista Uma sociedade em que O lugar do homem Represente poder E o lugar da mulher Seja de submissão Classicamente No espaço público Ela não é acessível Não é aberto Para essas mulheres Enquanto a gente tiver Essas opressões A gente vai ter Menos mulheres Na política E menos representatividade Então é para isso Que a gente está aqui hoje A gente está aqui hoje Para pensar a respeito Desses fatos E para tentar fazer algo Para mudar esse cenário E eu vejo que O caminho está sendo Muito bom Está sendo muito frutífero Por tudo que já aconteceu Aqui hoje Eu trouxe também Uma pesquisa Que eu achei muito interessante Que ela foi realizada Com base nas eleições de 2020 Ela foi feita Pela revista As Mina Não sei se vocês chegaram A ver essa pesquisa Mas eu achei ela Muito interessante Ela foi feita A partir de 123 candidatas A prefeitas e vereadoras Elas foram monitoradas E também 93.335 tweets Foram coletados Então nessa pesquisa Nessa abrangência 11% desses tweets Eles tinham termos ofensivos 11% Quais eram os termos mais utilizados Para ofender essas candidatas? Comunista mulheres. E aí a gente vai ver que não tem muito a ver com a questão partidária ou a orientação ideológica dessas mulheres. Então, uma candidata mais à direita é a Joyce Hesselman. Os comentários foram feitos sobre o peso dela, sobre a forma como ela fala e também o tom de voz. E olha que é uma candidata à direita. Candidata à esquerda, Manuela Dávila, todo mundo deve ter acompanhado. Ela foi assediada moralmente por ser de um Partido Comunista. Outra candidata à esquerda, Benedita da Silva, ela foi atacada com conteúdo racista. Então, a internet é um espaço que é bom para democratizar o conhecimento, mas também na política é um espaço para se praticar violência política de gênero contra as mulheres, porque o anonimato protege as pessoas que escrevem palavras que causam impacto real na vida das mulheres. Elas acham que elas estão protegidas atrás de uma tela de computador. Então, elas podem falar o que elas bem entenderem, elas escrevem o que elas bem entenderem. Então, são ameaças de estupro, gente, ameaças de estupro, de causar mal à família da candidata. Comentários sobre a sua aparência ou o modo de se vestir são comuns durante as campanhas eleitorais. Mas aí a gente pensa assim, ah, não, mas isso então é só durante a campanha, não é? Depois que a mulher assume que ela é eleita, aí acaba, é? É, não é? É assim, não é, gente? Não é, não é? Infelizmente, não. O racismo e o machismo velados, eles continuam atuando mesmo depois da obtenção do cargo político. As mulheres, sobretudo as racializadas, elas precisam impor os seus pensamentos, elas precisam provar serem capazes, iguais a todo o tempo. Caso contrário, elas vão ser relegadas a posições de subalternidade, elas vão ser invisibilizadas. Então, por isso, é tão valoroso que a gente tem aqui, que já falaram para a gente, a deputada Leninha, como primeira vice-presidenta da Assembleia. Nunca houve uma mulher primeira vice-presidenta, nunca houve uma mulher negra primeira vice-presidenta. Então, o quanto isso é representativo. Também temos a deputada Andréia na presidenta da Comissão de Direitos Humanos, como isso é importante, além da deputada Ana Paula, na presidência da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Então, é muito importante que esses espaços sejam ocupados por elas. E, mesmo assim, a chance de elas sofrerem violência é muito grande, como vocês acompanham diariamente nos noticiários. Então, é muito importante dizer que existe um viés de gênero. Quando a gente fala de violência política, é de gênero, não é ideológica, é suprapartidária essa violência que as mulheres sofrem. Então, a gente não pode naturalizar o ato que envolve uma mulher de quem discordamos ideologicamente. A gente precisa frontalmente sermos contrárias a qualquer forma de violência política de gênero, contra qualquer mulher, ainda que a gente não concorde com as convicções políticas e ideológicas dela. E, por fim, eu trago aqui também a Lei 14.192, de 2021. Ela foi promulgada no dia 4 de agosto de 2021 e ela traz a violência política de gênero, uma lei federal. Ela vai estabelecer normas para prevenir, para reprimir, combater a violência política contra as mulheres, dispõe sobre os crimes de divulgação de fato ou vídeo com conteúdo inverídico no período de campanha eleitoral, criminaliza a violência política contra as mulheres e assegura a participação de mulheres em debates eleitorais proporcionalmente ao número de candidatas às eleições proporcionais. Então, assim, está resolvido? Resolveu a nossa vida? Não. O caminho ainda é muito longo. Mas é um primeiro passo. Melhor termos essa lei do que não termos nenhum tipo de legislação protetiva. É isso. É uma honra para mim estar aqui novamente com vocês. E, Marielle, presente! Bom, gente, que convidadas, que dia, que luta! Que a violência política de fato possa encontrar caminhos legislativos, do Estado de proteção, porque a forma como hoje aqueles que muitas vezes não têm propostas políticas tentam crescer em cima da violência política não pode ficar sem responsabilização, não pode ficar sendo minorizado, sendo ridicularizado, inclusive, como a gente já viu tantas vezes acontecer. É preciso que a gente tome providências, e essas providências só vão acontecer quando as mulheres, nas suas diversidades, ocuparem os espaços de poder e de política. Queria chamar aqui agora, para fazer a fala, a Miriam Aprijo, que é do Quilombo de Luízes, e, depois dela, a Neia, que é a Agente Comunitária de Saúde de Betim. Obrigada. 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 Boa noite. Um salve a todas, um salve às nossas ancestrais. Eu sempre saúdo os meus ancestrais, mas hoje é um dia de diferenciar. Hoje é dia de saudar as nossas ancestrais e todas as mulheres presentes. A doutora Samanta foi minha professora lá na Defensoria Pública e tantas outras que passaram por aqui que são nossas velhas companheiras de militância, de luta, de embates. Eu sou quilombola, professora, historiadora, rainha reinadeira também. Então, a gente está à frente... A gente sempre fala dessas várias identidades para dizer do quanto a gente está à frente de várias lutas. Eu queria especialmente agradecer por estar aqui hoje. Acho que a morte da Marielle realmente não foi em vão. Lembro que, no dia da morte dela, a gente estava em uma reunião no Ministério Público e aí eu dizia para o procurador que a gente ia antecipar-se e correr-se mesmo com aquela reunião porque estava tendo uma manifestação na praça da estação. E eu dizia que estava arrasada. E ele virou para mim e falou que era a sua história, não é, Miriam? A história da Marielle é muito da minha própria história de vida e de tantas outras a quem eu sempre acompanhei. dizer também, eu quero falar especialmente de estratégias, porque está na hora de a gente repensar tudo isso que está posto até agora, tendo em vista que a nossa nação é constituída em cima dessa base patriarcal, machista, a qual a gente está falando a todo momento aqui. E uma das estratégias que eu acho muito interessante é a gabinetona, sabe? Essa coisa de feminilizar tudo ali dentro foi algo extraordinário para a gente repensar na política mesmo, estarmos juntas na gabinetona. Então, isso foi uma forma, acredito, que foi um divisor de águas dentro da Câmara. Mas e aqui para a nossa vida comum? Como a gente pode repensar tudo isso? E aí o convite que eu queria estar aqui, eu quero estar especialmente aqui para dizer disso, que eu acredito na educação. Da mesma forma que o racismo foi introjetado na nossa sociedade a partir de falácias, de silenciamentos, de manipulação daquilo que verdadeiramente nos constitui, porque quando a gente visita, por exemplo, as culturas afrodiaspóricas, a gente vai ver que predomina totalmente a liderança feminina. E não é porque mulher é diferente de é melhor que homem, não. É só porque nós temos potencialidades e habilidades que nos gabaritam, que nos possibilitam a cuidar da nossa sociedade, do nosso coletivo, do nosso clã, do nosso segmento, nas suas várias instâncias. A gente teve a demonstração aqui hoje, desse ato machista, que mostra o quê? Que ele só queria defender o próprio interesse. Mulher não tem isso, a mulher tem essa visão coletiva. E aí o caminho da transformação é pela educação. Vamos resgatar as nossas histórias, vamos resgatar a história de formação daquilo que nos constitui e vamos contar essas histórias, vamos repassar essas histórias, vamos mostrar para a sociedade quem, em essência, nós somos. Porque o racismo foi muito estratégico em repetir só o discurso que eles criaram. Está na hora de a gente ser estratégico e fazer essa inversão da história aí. Mais uma vez, obrigada, desculpa, porque a pessoa vai empolgando e falando um pouco demais. Maravilhosa! É isso, lutar por Marielle também é lutar pelo ensino da história afro-brasileira nas escolas, não é, professora? Sem dúvida. Queria agora... Vem cá, Miriam, pegar a sua flor, que eu não posso sair daqui. Mas queria chamar também a Neia Gamorra, que é a Agente Comunitária de Saúde de Betim. Então, que alegria te ter aqui. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, mulherada, parabéns. Eu sou a Neia Gandra, de Betim. E eu fui candidata a vereadora em Betim. Desde então, ando sendo perseguida lá em Betim. Infelizmente, Betim elegeu só uma mulher. E eu nunca vi, eu sempre faço parte aí da câmera, estou indo lá. E só vejo, nunca vi ela falar nada na câmera. Eu não sei se é por causa da política também, que a maioria são homens. Então, assim, eu faço as suas palavras todas, se vocês falaram aqui, faço as minhas. E, principalmente, a da Andrea Calusco, que saiu aqui. Gostei muito da fala dela. Praticamente, ela falou tudo o que eu queria falar aqui. Depois vocês vão ver, depois, então. E vai ver tudo o que ela falou. Inclusive, pedir que as mulheres, nós somos maioria mulheres no Brasil, gente. Mulheres votarem em mulheres. Vamos colocar mais mulheres na política. Eu espero também que o Lula, que está lá agora, inclusive ontem, né? Ontem de ontem foi aprovado aí o direito de guarda e salário. Que seja também colocado aí 50% de homens, 50% de mulheres também, dentro das votações aí na política, né, gente? Chega desse machismo de colocar somente homem. Isso já dá a eles já um poder. Então, vamos dar um poder para a mulher. Isso aí já passou da hora de acabar com isso, né? Eu trouxe uma mensagem aqui, gostaria de ler. Eu estava falando sobre o negócio da perseguição em Betim. Desde quando eu fui candidata a vereadora, pode colocar na sua lista aí, mas o nome, que eu fui chamada nas redes sociais pelo vereador Junto Trabalhador. Inclusive, colocou uma mulher para estar fazendo perseguições contra outras mulheres, né? Tem várias denúncias disso. Inclusive, o Andréa de Jesus está seguindo aí com o Ministério Público. Não sei como vai acontecer, mas a gente ainda não teve resposta também, não. Tem mais de um ano e não tivemos resposta. Pode colocar mais um nome aí, que eu fui chamar nas redes sociais. É de insana mental. É a palavra que o vereador usou para me chamar nas redes sociais, tá bom? Mas eu vou deixar uma mensagem para as mulheres aqui. Além de mais mulheres na política, vamos sim. Nós não vamos, nós não vamos, nada vai nos calar, nada vai nos limitar, que nada nos define, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Mais mulheres na política, nós não vamos nos calar, nós não vamos deixar de entrar na política. Eu vou mulherada, é para entrar mais mulheres sim. E peço a todos que estão aí em cima no governo, né? Para que peça mesmo, 50% de homens, 50% de mulheres. Vamos acabar com esse preconceito, com esse machismo. Para ontem. É isso. Boa noite. Parabéns, Neia, pela sua coragem. E vamos sim, vamos lutar até que sejamos a representatividade que a gente é na população. 50% de mulheres, grande parte das quais mulheres negras precisam ter essa representação aqui. E queria lembrar, mulheres também é LGBT. A gente tem hoje, eu como a primeira pessoa, orgulhosamente, LGBT da Assembleia Legislativa. Não é uma coisa fácil aqui dentro, quando eles querem tirar, emendar e vetar até a palavra gênero alimentício. Os projetos de segurança alimentar estão prejudicados. Pessoal, essa foi a nossa audiência pública. Queria convidar todas as mulheres que estão aqui presentes para pegarem os girassóis e a gente encerrar com uma bela imagem aqui. Essa audiência pública foi transmitida para todo o Estado de Minas Gerais. E foi importante, a gente fez questão de garantir que essa audiência acontecesse aqui justamente por essa presença do canal aberto. Porque mulheres em todos os lugares de Minas Gerais escutaram as palavras aqui que foram ditas e viram que nós, mulheres, chegamos para ficar. Vamos ser cada dia mais numerosas e não vamos arredar o pé na luta por justiça, por Marielle, por Anderson, pela verdade. Então, vem todo mundo e vamos que vamos. E, Consola, quer convidar vocês. É um convite para todo mundo. Nós já estamos enviando formalmente para os e-mails, tá, Bela? No dia 21 de março, às 19 horas, no Cinde Eletro, nós vamos estar realizando o lançamento do Seminário Internacional Reparações. É o caminho para a democracia no Brasil. Então, a gente está aproveitando e convidando todo mundo para a gente discutir políticas de reparação para o povo negro no nosso país. Maravilha. Tá bom? Maravilha, Consola. Então, venham, mulheres, vem para cá para a gente pegar esses girassóis. Pode ser em frente à mesa também? O que vocês preferem? Vamos aqui em frente à mesa. A gente faz a nossa imagem para ser transmitida e depois eu encerro. Pode. Saindo daqui, estão indo todas para o Viaduto Santa Tereza, porque, embaixo do Viaduto, as mulheres dos movimentos sociais, do Comitê Marielle Vive, estão já em manifestação. Maravilha. 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 Presente. Boa força, gente. Parabéns. Deixa eu encontrar um botigão. Pode só declarar encerrada a reunião, perdi o roteiro. Tá bom. Às 19 horas e 8 minutos, eu declaro encerrada essa reunião. Amém.